Lá, lá, lá. Deixa eu ver se tá online já. Pode ficar na live, aí já estamos online. Pessoal, boa noite a todos aí. Tô aqui com o Marcelo e o cara de ações aí, que tá arrebentando, né, Marcelito? Boa noite, time. Boa noite a todo mundo aí. Obrigado pela presença. Isso aí, papai. E vamos que vamos, né? Segunda-feira. Hoje o dia foi bom. A gente pegou índice dólar, Marcelito. Quase mil pontos ali. Tem um pessoal que pegou muito mais até. E eu vi que você também tá indo bem ali nas ações, né, cara? Tim Buber voando, né, meu velho? Porra, o estoque tá voando, cara. E, porra, o resultado hoje, nada melhor do que começar a segunda aí com quase mil pontos no índice, né, papi? Pegando uns gainzinhos, uma gordurinha nas ações aí, acho que a gente conseguiu fazer um resultado bom aí nos papéis também. Tamo caminhando, cara. O dólar também foi bom, o Thiagão tá junto com o Dion, ele tá mandando bem exaço. Acho que cada vez mais fortalecendo um baita de um time. aí. É legal demais, cara. É legal que a galera começa, tem alguns alunos que começaram a ganhar um pouquinho já em índice, em dólar, e aí começa a montar um patrimônio já em ações, né, isso é legal também, né? E aí consegue tradar também com essas ações, seguindo lá o... Legal demais, né? Muito bom, pô, muito bom. Felizasso. Aí deixa eu já mandar um link também pros grupos aqui que eu não mandei. E passando aí a palavra, pode ser? Vou soltar aqui pra você, vou deixar você na tela. Você não é mais bonito que eu, mas vou deixar você na tela. Baita honra, hein? Como é que eu ponho só você, não dá? O cara tá confuso. Ah, acho que quando você compartilhar a tela, vai. Ah, maravilha. Pô, galera, então, primeiro de tudo, obrigado pela presença, é um prazer estar aqui, hoje dividindo a tela aí com esse monstro aí. Acho que a ideia é a gente trazer cada vez mais um pouco aí do mercado de ações, uma visão um pouco mais diferente de índice dólar, né, que é onde eu tô ali pegando a frente aí, já tem, esse foi o primeiro mês, depois a gente vai até ver os resultados aí ao longo da semana, do fechamento dessa semana, pra ver como que a gente fechou esse mês. E foi um resultado super legal, super positivo. Então é legal a gente trazer essa visão, fazer uma análise aí pra galera, meio que geral dos papéis aí da Bolsa, dos ativos de mais liquidez aí, dos ativos de primeira linha, né, que a gente costuma chamar, pra ver o que aguarda pra gente no dia seguinte, e até fazer uma análise aí de fechamento de mercado. Acho que essa é a lógica, e, pô, trazer o Fabrício aí pra falar um pouco do que ele vê aí pro índice, pro dólar aí, no cenário mais aí pro final da semana, é super bacana, porque é isso que direciona a maioria dos papéis também, né, os papéis tem bastante correlação com o índice, com o dólar, né, então são coisas que estão correlacionadas aí, porra, super importantes, né. Deixa eu puxar minha tela aqui já, e aí já vamos deixar compartilhado aqui enquanto a galera vem chegando. Perguntaram se fica gravado aí, fica assim, mas a gente gostaria que você ficasse aí, né, quem foi que perguntou? Foi o... Deixa eu ver aqui, foi o Pablo Coelho. Pablo, fica, mas fica assistindo a gente aí, né, Marcelito? Exatamente. Vê como é que coloca a minha tela aí, eu já compartilhei ela. Olha o nele. Mas ela tá aparecendo aqui. Ah, deixa eu ver aqui, agora é só colocar aqui, pronto. Ó lá. Deixa nós dois sua telinha linda do lado. Agora sim, hein. Bom, vamos começar, galera. Tem uma galera aí que já tá entrando, já temos mais de 100 pessoas online. E aí, porra, Premiere Live, se vai lá e vai bater isso daí, tem que suar, hein. Olha a diferença do monstro aí. Galera, a ideia é a gente fazer uma análise rápida aqui por esses papéis de primeira linha hoje, tá? Pegar um pouco aí do que aconteceu no dia. Eu tinha bastante papel pra passar hoje, mas eu acho que o Fabrício pode até falar um pouco melhor do que eu. o mercado inteiro olhando pro Ibov aí, pra esse possível topo duplo. Se perdesse esse fundo de sexta-feira aqui, cara, acho que todo mundo ia ficar um pouco preocupado aí desse fundinho aqui, ó, pra vir ativar esse topo duplo, né? Então... Desculpa te interromper aí, Marcelito. Acho que a gente pode fazer até uma lance meio assim, né? Acho que fica legal o dinâmico. Ótimo. Mas só falando uma coisa, eu tinha traçado esse Fibo aí que tá na sua tela, muito bem feito, por sinal, e que, cara, acho que é importantíssimo, né? Porque o mercado veio subindo. Quando a gente parou na primeira retrasão, se eu não me engano, da Aldione, estava parando nessa retração. Então, pra mim, aí é um ponto, cara, chave aí, né? Essa máxima que já vai estar se aproximando dos 100 mil pontos, né? Então, se o mercado romper essa última retração do Fibo ali, do Marcelo, que tá traçado ali no... Tá ali no 97, 550 aí, Marcelo? É isso, né? O meu tá batendo ali, mais ou menos, né? Então, quando você tem uma média, a sua azulzinha deve ser a de 200, né? Que tá aqui... É de 200. A de 200, só quer dizer, quando romper essa região aí, né, Marcelo? Ou vai pra cima e perde essa última de Fibo, ou topinho duplo aí, que é o que você falou, né? Exatamente. É ponto decisivo, né, cara? É, então. Muita gente de olho aqui, eu tava com o viés aí, super... Cara, eu opero gráfico, né? A gente operava gráfico, né, Fabrício? Então, assim, dificilmente a gente opera alguma notícia. Então, a gente olhando o gráfico, todo mundo aqui atento a esse possível aqui, essa possível formação de topo duplo, né? Se perdesse esse fundo aqui, cara, ficaria... Na verdade, se perdesse esse fundo hoje, né, esse fundo de sexta-feira aqui, tinha grandes chances aí do mercado vir trazer pra baixo, pra tentar ativar esse topo duplo aqui, porque aqui é média de 20, super importante, né? Vem segurando bem, ela vem lastreando bem, o Ibov, aí. Se perdesse, tinha tudo pra jogar aqui embaixo na retração de 50% e talvez ativasse topo duplo. Então, eu tava com o viés aí muito perigoso pra hoje. Tinha uma lista de papéis imensas aí, como eu vou mostrar pra vocês. Eu trabalho as minhas análises... Dá uma olhada. Eu tinha bastante papel. Como eu troquei pro Mac pra fazer a live por causa da câmera, eu ainda perdi uns ativos aqui da Planilha. que eu tinha bastante coisa pra hoje, bastante coisa mesmo. Mas tem que trabalhar com bastante cautela aí, porque a gente não sabia o que ia acontecer, né? E foi um dia super positivo. Bem interessante aí. Mostrou força na média de 20. Vamos ver se rompe esse topinho aí pra ir testar aí o suporte, testar essa resistência aí pra tentar romper isso daí, né? Pra gente ver se a gente consegue decolar daí, furar essa média de 200 e voltar aí pros patamares de 100 mil pontos. Certo? Perfeito, Marcelo. Isso ali você abriu pra 60 minutos, né? Dá pra ver bem ali o topo duplo, né? Bem marcadinho no Fibo, né, cara? Isso aí é quase uma... Bem marcada. É uma mágica esse Fibonacci, né, cara? Funciona bem demais, né? Fibonacci mágica. Você é um apreciador de Fibonacci como eu. Puta, eu adoro, cara. Eu não vivo sem. Assim, todas as minhas operações se tem uma perna de alta ou de baixa eu tô traçando o Fibonacci ali pra ver fractal. Isso eu aprendi muito com você. Ver as fractais dos movimentos. Muita gente fica em dúvida, não entende ali. E aí você tem que voltar um pouco na teoria pra entender um pouco a parte de... nas ondas de Hélio, de teoria de Dow, que falam aí das tendências intrínsecas, né? Que tem as tendências primárias, as secundárias, as terciárias e que tudo... Se você traçar Fibonacci você tem ali os movimentos dentro dos movimentos. Então você entende ali os pontos de repique, de correção. Isso é muito importante ver. Eu, pelo menos, dentro do meu operacional e acho que é muito parecido com o seu, inclusive, a gente é muito norteado por isso, né, cara? Então eu não consigo operar sem. Pelo menos um pouquinho eu te ensinei, né? Porra, pra caramba. Acho que tudo, né? Acho que tudo, né? Acho que todo mundo que tá aí, muita figurinha conhecida eu tô vendo no chat aí. Porra, a galera... Acho que a galera me viu... Me viu aparecendo aí junto com você desde a época da sala alugada da modal. Acho que o primeiro comentário, acho que quando eu peguei acho que 500 pontos com você, eu nem me lembro que dia que foi. Foi em 2000... Começo de 2019 aí que eu mandei o hashtag me engravido. Acho que a galera rachou o bico e falou não, esse cara é meio maluco aí. E aí começou desde então me engravida, faz um filho em mim e tem a galera que é dessa época aí deve lembrar disso aí. E, cara, eu virei... Eu não tinha opção, né, papo? Não tinha opção. Era assim, ou eu estudava e aprendia e me dedicava nisso daí e foi quando eu comprei o seu curso ali que virou a chave pra mim ou eu ia morrer. Essa era a lógica no mercado, né? Não tinha jeito, né? E, porra, eu acho que quantas noites sem dormir aí assistindo o seu material, assistindo o seu curso que me trouxeram realmente a esse patamar hoje que eu sou um mero aprendiz aí, tô aprendendo pra caramba, tento me esforçar todos os dias aí pra trazer o melhor pra essa galera e pra esse time forte que é o time do governo. Show. Hashtag me engravida, mas é, Lê. Deixa eu te falar uma coisa, cara. Fala. O pessoal vai, claro, daqui a pouco vai mandar a pergunta aí. Ó, o Alex Portugal também tá na área, o Felipe Nunes, a turma toda. O pessoal vai mandar a pergunta, mas deixa eu te falar uma coisa, Mazelli, você prefere as Blue Chips ou você também opera os micos, os small caps, ou você tenta mesclar ou qual que é a... o que você prefere em se tratando de mazelito para mazelito aí, prefere... Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Eu tenho uma lista... Eu tenho uma lista que deve ter aqui uns 100 micos. Dá uma olhada. Tem mico pra cacete aqui. Mico pra dar com pau. Cara, eu gosto... Tendo liquidez, bicho, eu tô nos papéis. Eu olho tudo todos os dias, né? E aí, a galera... Até pra vocês entenderem um pouco da dinâmica do meu trabalho lá dentro, da sala e tal, às vezes a gente fica muito quietinho ao longo do dia. Não é que eu tô quietinho. É que eu tô caçando papel o tempo todo... Então, eu fico clicando nos papéis aqui, ó. E fico olhando. 5 minutos, 15 minutos, 60 minutos diário pra ver se tem alguma oportunidade de intraday também que eu não consegui pegar no dia anterior pra mostrar pra galera. Então, tudo que tá dentro dessa janelinha aqui, bicho, tudo que tá dentro dessa janela aqui com liquidez eu tô operando. Comodity, mico, blue chip, small cap, fundo imobiliário, boi gordo, o que for. Cara, tendo gráfico, eu tô operando. E a gente conseguindo operar aqui, eu tô operando. É, obviamente, que tem que tomar um cuidado a mais aí junto com os micros, né, por conta de liquidez. Então, eles dão aquelas agulhadas fortes ali de 40, 50% e depois você sair do papel é difícil, né. Então, tem que saber entrar e tem que saber sair. Mas... E aí, você perdeu o timing, cara, você fica preso no papel mesmo e você vai... Pra você sair, começa a ficar difícil. Então, como a gente tem mais de mil pessoas no nosso grupo hoje, cara, é uma responsa muito grande ali se a pessoa perder o timing e entrar e eu ainda não me sinto muito confortável em passar os miquinhos. Mas amanhã eu vou fazer um teste, eu tô de olho numa opção aqui bem bacana, amanhã eu vou fazer um teste com a galera aí pra gente tentar entrar numa opção, fazer uma tacada aí de tentar pegar uns 30, 40% numa opção, alto risco, né, mas vamos ver, vamos sentindo o nível da galera ali, acho que a gente pode explorar umas coisinhas diferentes de vez em quando ali, até pra trazer uma emoção ali pro grupo. E acho que é bacana, mas, cara, gosto de mico também. Blue Chip, cara, se você parar pra pensar e ver aí os valores, por exemplo, de uma Vale, de uma Magalu, de um Bitou, que são ações de, cara, que são caríssimas, pra você operar é mais caro, né? Mesmo você tendo alavancagem, depende de corretora pra corretora ali, você fica um pouco preso, né? Então, obviamente, que nos contratos futuros você consegue fazer, você consegue fazer uso da alavancagem de uma maneira muito diferente e consegue, inclusive, ter ganhos aí mais expressivos por conta da alavancagem. Mas se você pegar uns papéis aí em média de 5, 3, 4 reais, que são papéis que, às vezes, tem bastante liquidez também pra operar e você consegue utilizar um pouco melhor a alavancagem, dá pra fazer uma grana boa também. Então, eu fico procurando, eu fico caçando papel barato, papel com liquidez boa, oportunidade boa no gráfico. Então, cara, é um trabalho diário pra achar isso daí e pra tentar passar as melhores oportunidades pra galera, né? Show de bola, Marcelo. Lindo, lindo, lindo. Mais ou menos por aí. Bom, deixa eu puxar aqui, é pra não prender a galera aí. Eu tenho o meu dever de casa, aqui pra vocês entenderem um pouquinho, time, eu passo por todos esses papéis aqui, todos os dias, analiso um por um pra ver se tem oportunidade pro dia seguinte, tá? E aí tem mais uma lista grande aqui que eu não vou passar obviamente hoje, porque também são mais de 200 ativos aí, ó, tá? Que eu passo aí todos os dias pra procurar recomendação pra nós, tá vendo? Então, assim, é um trabalho aí de estudo, por isso que quando eu falo pra galera, galera, vou mandar recomendação mais tarde, ou às vezes acabo mandando no dia seguinte, às vezes, porra, é muita coisa, bicho. Então, hoje eu vou fazer uma versão reduzida aí do meu dever de casa, pra depois continuar por aqui, tá? Que é passar as ações aí de primeira linha que estão mais aí no conhecimento de vocês, pra gente ver o que aconteceu nesse mercado hoje, setor bancário, setor de consumo, setor elétrico, tá? Setor imobiliário, passar um overview mesmo geral e ver se a gente encontra alguma oportunidade pra amanhã. Demorou? Show, Marcelo. Você costuma fazer uma análise setorial? Pô, sei lá, tô entendendo aqui que Itaú tem uma continuidade de tendência e rompeu e Bradesco tava num movimento semelhante e ainda não rompeu. É claro que a gente tem que, quando faz esse tipo de análise, você tem que levar em consideração se não é um evento específico que tá ocorrendo com a empresa ali, mas tem empresas que tem setores que tem uma correlação muito forte, né? Por exemplo, o setor financeiro tem uma correlação forte e tal. Então, você gosta disso ou depende, isso dá uma abertura legal também pra long short, né? Que é uma coisa que pra quem já tá mais tempo no mercado, a gente depois pode até entrar, né? Tô até falando, tô jogando esse BO pra você aí, mas a gente pode resolver isso junto. Eu gosto muito de long short porque envolve o conceito de arbitragem, eu gosto bastante, né? Mas são leituras interessantes, né? Agora, tem esse lado de ser algo específico no setor, né? Aliás, desculpa, algo específico na empresa, né? O setor tá descolando mais, a outra não, né? Enfim, você costuma olhar isso? Bastante. Por exemplo, hoje eu tava de olho, tinha muitos papéis aí, se não me engano, acho que era o Bradesco eu tava dando uma... Vou até ver aqui, tava abrindo o bico, era um pivô de baixa no diário, olha lá. E tinha outros papéis aí que ainda não tinham andado, né? Então, por exemplo, na sexta-feira, o Bradesco tinha confirmado um pivôzinho de baixa, tava de olho nesse papel, tinha até projetado os alvos aqui pra baixo, tá vendo, time? Hoje tem uma recuperação, obviamente, mas eu acho que, se não me engano, acho que o BBAS3 não tinha rompido ainda, olha lá, daqui não tinha rompido o fundo. Deixa eu ver, no YouTube. Desculpa, eu dei risada do comentário do Vinicius, aí eu falei, Vinicius, Fabrício não para, é live no YouTube de manhã, de tarde, porque hoje eu fiquei de manhã no YouTube, à tarde no YouTube, aí fui, o João abriu uma live, eu fui na live dele, no Instagram, agora com você, quer dizer, tô mais online que o Faustão de domingo, né, Mazelê? Mais online que o Silvio Santos, bateu o recorde do Silvio Santos, o dia todo ao vivo. Essa é a ideia. Mas, galera, quem quiser a lista, sem problema, tô vendo a galera falar que é a lista dos ativos, pode me mandar uma mensagem no Instagram, não tem problema nenhum, eu mando pra todo mundo, aí o arquivo do Profit, você carrega lá, e já era, super tranquilo, pode mandar aí, sem crise, tá? Mas, cara, respondendo a sua pergunta, faço sim, então, por exemplo, Bradesco tava abrindo o bico no pivô de baixo, YouTube não, YouTube tava mais com o topo duplo, igual o IBOV, do que um pivô de baixo, então, mas o viés era de baixa também, então, assim, faço bastante esse tipo de correlação de análise setorial, porque a gente pode tentar antecipar movimento aí em alguns papéis que ainda não andaram, então você vê aí a maioria dos papéis indo pra um pivô de baixa, e aquele papel, por exemplo, sei lá, o YouTube tava parado ainda, então, porra, pode ser uma oportunidade boa pra gente já entrar no papel, e a hora que ele chegar aí rompendo um pivô de baixo, a gente já chega com 5%, 6% no papel, então isso é muito legal, tá, isso é muito legal, cara, eu só, até respondendo a pergunta do Isaac que eu atio o olho aqui, eu só entro em movimento com o volume, tá, o volume, o Fabrício tá aí, acho que pode falar melhor do que o volume, confirma preço e confirma tendência, né, Fabrício? É, o volume, ele é Charles Brown, desculpa, o horário já, já, o horário já, tá meio, o era que, Charles Down já falava, mas ele, que volume confirma tendência, aliás, cara, eu sou, eu gosto muito de, de Charles Down, né, na verdade, foi a minha maior referência pra estudo, né, pra, a escola que eu mais, tudo bem, o pessoal gosta de Joel Brooks, de Price, dessa leitura dele de Price Action, tal, mas eu sou mais oriundo ali do, da leitura de Charles Down e tal, volume confirmando tendência, né, a teoria das tendências, uso muito, uso todo dia, aliás, todo dia quando a gente opera a favor da tendência, é justamente por isso, né, pra se defender dentro da tendência, né, então a identificação do, do comportamento dos players, tudo isso a gente faz, indo de encontro, claro que você faz uma leitura, contemporânea ali do que ele falava, né, na época, certo, Mazzelli? Mas, Charles Down é sensacional, não é Charles Brown não, não é Charlie Brown não, mas, Mazzelli, é isso aí, cara, volume confirmando tendência, gosto muito, em ação funciona muito bem, cara, a gente pega uns movimentos em ações bem legais aí. Pô, funciona demais, e não tem a volatilidade dos índices, né, eu acho que é a grande sacada aí, pra quem, cara, eu, hoje a porta de entrada do mercado, pra maioria da galera aí, são os ativos futuros, pra mim também foi, mas, cara, as ações ali, eu acho que elas te dão uma tranquilidade, elas te desenvolvem um pouco melhor na parte de mindset ali, de cabeça, que, porra, é mais tranquilo, né, o barco, ele anda mais tranquilo, não é, agora, você tá no futuro, cara, você tá na Ferrari ali, da bolsa de valores, da especulação, e, cara, você tem que apertar o cinto mesmo, e tem que fazer igual você faz, que, cara, com muita destreza, e muita técnica, cara, porque senão, vocês vão, o mercado, o mercado dá calda em nós, né, é verdade, a gente quer, a gente quer, faz experiência no mercado, toma pau às vezes, né, pois é, você tocou num assunto interessante, é, que eu, pô, tô, longo desses 15 anos aí já, né, batendo lata, não operar, comecei com ações, né, mas assim, é, ao longo desse tempo, eu sempre gostei muito, de ter começado, e, deixa eu só fazer um parêntese antes, eu tô gostando desse lance, meio bate-papo, porque isso é importante, além do estudo das ações, isso é muito importante, é, então, Madzeli, assim, Madzeli, né, que ele já me corrigiu, eu tô falando sério agora, então, Madzeli, é o seguinte, cara, é, eu gostei muito de ter começado por ações, né, o pessoal hoje começa por índice de dólar, eu acho que tudo bem começar, e pode ter que dê certo, mas ter começado pelo mercado, pelo mercado à vista de ações, né, quer dizer, comprar e vender, já, já, logo no começo eu já fazia day trade, mas fica um mercado, quando você não tá alavancado, exceto se você não fizer, não trabalhar alavancado no mercado à vista, no mercado de ações, fica um negócio, mas, fato de ser digerindo, e conhecendo o quanto você tá, né, sujeito ao risco, quanto você aguenta tomar, né, qualquer, né, o quanto você consegue absorver de um stop, quando você começa no índice de dólar, você já começa no, que o Marcelo falou, né, velho, você já entrou na Ferrari a 400 por hora, e parou, tá nem da pista a 400 por hora, e não pode frear, então é diferente de você fazer um processo gradativo, quando você começa em ações, foi muito legal pra mim, porque foi um negócio mais fácil de digerir, essa necessidade, às vezes, de pôr, de ganhos rápidos, faz com que ninguém queira saber de ação mais, o cara já quer começar, exatamente, pelo olho do furacão, e às vezes, bate forte, né, então, uma alternativa pra quem consegue, é também trabalhar com o mercado de ações, pra você ir, pra você ir entendendo, pra você ir, pôr, conhecendo com o mercado, entre aspas, mais fácil, né, mais fácil de você, menos difícil. Exatamente, exatamente, exatamente. Cara, e o mais louco é que, assim, porra, você parar pra pensar, às vezes você faz num dia ali, 2%, 3% num papel, ela fala, nossa, mas 3% é tão pouco, cara, é muita coisa, é muita coisa. Então, assim, pra você fazer, e aí você pode me corrigir se eu estiver errado, mas, cara, acho que a maioria dos traders, dos top traders aí, os caras mais fodas aí do mercado, pros caras fazerem aí 5%, 6% ao mês, ao mês, é um baita desafio, é um baita desafio. Obviamente que no acumulado, a gente vê, putz, às vezes você faz 3% num dia, mas devolve 5%, depois você faz mais 3%, não devolve mais 2%, e aí você vai sempre aumentando a curva ali de ganhos, né, mas você também devolve uma parcela, não tem jeito, se a gente ganhasse todos os dias, porra, seria maravilhoso, né, mas os stops, eles acontecem pra todo mundo, faz parte do game, né, então, porra, pra fazer 5% num mês aí, time, é difícil pra caralho, é difícil pra, desculpa a boca aí, galera, mas é difícil pra caramba, entendeu? O pessoal falou que você fala muito palavrão, viu, Marcelo? É, eu falo mesmo. Ó, deixa eu falar uma coisa pra você, um negócio que o Marcelo falou é interessante, porque quando o mercado tá no bull market aí, né, quando o mercado tá subindo, aí fica, você compra qualquer coisa, praticamente, compra o açougue da esquina ali, e vai subir, né, agora, quando o mercado tá lateral, ou quando o mercado eventualmente tá até em queda, de você tomar a decisão de se proteger um pouco mais, de saber a hora de sair de um papel, entrar e tal, tudo isso é muito interessante, e é o que vai te fazer ter uma remuneração, ter um rendimento mais interessante a longo prazo, né, porque você vai passar por ciclos complicados também, né? Exatamente. Isso é bem importante, mas, Elito, vamos lá. Cara, exatamente isso, quer ver um bom exemplo disso, até pegando o gancho? Olha isso daqui, galera, como é que você vai operar um negócio desse aqui, ó, você não opera, né, cara, lateralizado, batendo lata aqui, ó, tem uma frase que eu gosto muito, é o seguinte, isso daqui, ó, esse triângulo, esse retângulo azul, que é uma grande piscina, se você não sabe nadar, filhote, fica na bordinha, vai ficar no meio aqui, vai se afogar, entendeu? E é verdade, cara, vai ficar batendo lata aqui, o mercado vai te derrubar o tempo inteiro, você tá comprado, aí vai lá, cai, você fala, não, agora vai subir, agora vai cair, vou vender, aí você vende, o mercado sobe, você fala, não, parou, agora vai, você fica nessa bateção de lata, cara, você não opera, você tem que esperar sair uma consolidação, né, mas, se você é um cara mais a longo prazo, você tá enxergando uma oportunidade boa de ficar posicionado no papel, o cara que entrou aí, nesses fundos de mercado aí, tá acumulando já aí, quase 30% dentro de Itaú, né, então, tem os prós e tem os contras, né, não tem muito, o que dizer, mas, entrando aí, pra fazer as análises, o time, Itube aí, vamos começar pelos papéis aqui, tá, vou pegar o setor financeiro, fazer essa correlação aí que a gente tava falando, dar um overview geral aí do que a gente teve no mercado hoje, tá, do nosso fechamento de mercado e talvez algumas coisinhas pra amanhã, Itube também, ó, todo mundo aí de olho, mais ou menos nesse topo duplo aqui de Itube, tá vendo, se perdesse esse fundinho aqui, ó, a gente já poderia começar a ficar preocupado, tá bem parecido com o Ibov, hoje teve uma reação boa, tá vendo, virando aí a média 9 aí, que é uma média de momentum pra cima novamente, então aí pode ter aí um realinhamento de média, talvez aí possa entrar uma força aí no papel a partir de amanhã e continuar subindo, e aí tentar, quem sabe, já romper esse topo não pra amanhã, obviamente, mas ainda pro final da semana aí, chegar nesses níveis novamente dos R$28, por enquanto eu não vejo nada fazendo esse papel, mais uma vez, né, entrou aí numa congestãozinha dentro do diário, que se a gente jogar pro semanal, a gente vê melhor, né, então isso é interessante fazer essa análise aí, puxar os tempos gráficos, pra vocês entenderem os movimentos do mercado, né, você tem essa faixa de negociação aí, por enquanto que não se faz nada, né, você vê média virando pra baixo, virando pra cima, virando pra baixo, virando pra cima de novo, então tem uma confusão aqui dentro, e cara, nada melhor do que você ficar de fora das confusões, né, sua mãe não falava pra você ficar longe das brigas no colégio, o mercado é a mesma coisa. É isso aí, mas velho, e o Itaú tá batendo uma, ele fez esse fundo duplo no chão ali, ele tá batendo, bateu num fibro certinho lá do R$28 e R$25, pô, bem bonitinho. Bateu, bateu, pra gente puxar aqui, é, bom, eu, mais uma vez, né, eu sou louco pro Fibonacci, eu fico, eu bato o olho aqui, e aí, é engraçado, porque nesses gráficos maiores, cara, eu vou zerando meus estudos quase todos os dias aqui, né, porque a hora que chega no final do dia, tem tanta linha no meu gráfico, eu já tô até perdido, então, é, mas você puxa aqui, cara, você tem praticamente as mesmas proporções aí, né, foi lindo, e aí, exatamente, então, por enquanto, vamos ficar de fora desse papel aí, tem mais oportunidade pra gente trabalhar, eita, desculpa aí, que eu faço um pouquinho o negócio. Mas vamos entrar nessa lógica de análise setorial, pra ver se a gente acha alguma divergência aí, que possa ser trabalhada, tá? Itaú usa o mesmo gráfico, praticamente, né, não muda muito, topo duplo também, entrou reação, média não virou pra cima ainda, mas tem de acompanhar o Banco Itaú, então, tem que ficar atento ainda com esse fundo, se perder, e com esse topo, nessa faixa de negociação, também a gente não faz nada. Ô, Fabrício, é interessante, tem uma pergunta interessante, a gente fala muito de Fibonacci aí, o plantão usado, você tá perguntando como é que ele traça Fibonacci ali, você tem alguma regra que você gosta de usar, por exemplo, ah, tô vendo uma tendência de, uma perna de baixa, eu puxo de cima pra baixo, de baixo pra cima, ou tanto faz? Então, eu, na verdade, a minha ideia, sempre pra traçar Fibonacci, é eu identificar tendências, né, então, qual que é a tendência, a tendência de baixo, eu vou traçar de baixo, pra cima do início dessa tendência, até o final, o pessoal se apega muito, e aí, claro, o lance do Fibonacci, é muito do que funciona pra gente, né, Marcelo, tem algumas pessoas que usam, um pouco diferente ali, um pouco aqui, mas a galera se apega muito, ah, tem que ser no começo, na abertura do dia, no começo do dia, no final do dia, e aí eu uso, eu faço uma leitura meio, entre aspas, a temporal, quer dizer, pode ter começado há três dias atrás, ou há dois dias a tendência, ou há uma semana, ou começou hoje mesmo, então, eu tenho que identificar justamente onde foi o início dessa tendência, né, e aí, o que acontece, eu traço tanto, quer ver, deixa eu até compartilhar a tela aqui, que você tá falando, você tá falando de Itaú, até fiz um Fibo aqui, tava fazendo enquanto você tava falando também, deixa eu ver se eu consigo aqui, será que eu consigo, poxa aí, acho que dá pra, daí eu já volto, mas o que eu, exatamente o Fibo que você fez aqui, era esse, tava feito aí, que eu tinha comentado, esse dinheiro aqui é de simulador, tá, não tô ganhando esse 23 mil não, é uma operação que tá, sei lá de quanto tempo aí, é, mas ó, esse, o que que eu faço, então geralmente, pô, beleza, identifiquei a tendência de alta, identifiquei uma possível, desculpa, identifiquei a tendência de baixa, identifiquei a possível reversão, nesse fundo duplo aqui, interessante, né, e aí tracei, é justamente onde tá batendo, no, no ponto que a gente comentou, certo, Marcelo Itô? Agora, se eu tenho uma leitura de alta, pro papel, pô, tá entrando volume comprador, né, vai romper pra cima, alguma coisa do tipo, eu posso, por que não, traçar o Fibo da pernada também, né, então eu faço isso também, então eu traço o Fibo, independente, aqui eu estaria trabalhando, sei lá, numa tendência secundária, e numa terciária, eu estaria traçando o Fibo também, pra tentar entender até onde ele volta, poderia voltar pra região média de 300, ver o app aqui, e continuar subindo, não sei, mas eu gosto muito de trabalhar com isso, isso no dia a dia, no índice dólar, pra mim, também funciona demais, né, porque aí, pô, você vai fazendo, hoje a gente fez muito isso, eu não sei nem se está traçado aqui ainda, não, calma aí, deixa eu voltar pro código, que, aqui, é, não está mais o Fibo, eu já apaguei, mas a gente fez muito isso também hoje, quer dizer, identificando os Fibonacci, dentro da tendência, só que no dia, no day 3, eu tenho uma vantagem, que é a leitura de player, então, pô, eu consigo pela leitura de player, entender, o mercado está mais autista, hoje o mercado, só deu alta pra mim, na leitura de player, né, Marcelo, você acompanhou também, estava operando também, então, quer dizer, às vezes você enfraqueceu um pouco a leitura, mas voltou a ser alta, enfraqueceu, voltou a ser alta, deixa eu só falar uma coisa, amanhã, Marcelo, você está convidado também, viu, você vai dar uma palinha lá, amanhã tem mentoria com meus alunos, opa, a gente vai falar de tendência, identificação de tendência, esse tipo de coisa, então, pô, quem é aluno vai poder participar amanhã, a gente vai abordar bastante isso que a gente está falando aqui, é, então esse lance, pô, claro que agora vai ficar fácil traçar a FIBO, porque o mercado já foi, né, mas o que a gente começou a fazer desde o começo do dia? Era aqui, aqui eu não tinha ideia, eu sabia que o mercado, pra mim, era alto, então eu tinha informação, até aqui, né, deu a primeira batida, putz, até onde ele vai voltar? Traça o FIBO lá na criança, né, pá, 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 aqui, né, é a informação que eu tinha, foi muito pertinho, né, da primeira retração, um pouquinho pra baixo, e aí subiu, aí, e aí, se não me engano, você passou uma compra logo ali, né, eu acho que ia passar uma batida ali, você falou, vou comprar isso aí, foi aí, porque era justamente na primeira retração, né, perfeito, era alguma coisa, agora eu não lembro de cabeça onde foi a compra, perfeito, ah, não, era aqui, era aqui, era o seguinte, a primeira compra foi essa... A última retração aí que chegou, não foi? Era aqui, depois dessa paulada aí na queda, você meteu a compra aí, não foi? Tanto é que aqui respeitou também, né? É, foi isso aí. E aí, beleza, a gente foi comprando, e aí depois no outro movimento também, então eu gosto muito de trabalhar com o Fibo dessa forma, e quando tem a sinergia ainda, né, com o VWAP, com médias, aí fica bonitão pra gente entender, e na ação é a mesma coisa, você muda às vezes o tempo gráfico, né, uma série da ação, mas dependendo do objetivo, se for swing trade, a única diferença é que por índice dólar eu tenho uma coisa mais forte, que é também identificação por player, né, que me dá, pô, uma leitura de tendência muito forte, né? Exatamente. Agora, cabe também a gente tentar, Marcelo, identificar essa mesma leitura pra ações, agora é difícil, eu tentei já, cara, é complicado, né, porque a ação, uma que o índice dólar, eles têm uma zeragem muito maior no day trade, então aquela corretora que tá abrindo posição pra um lado, ela vai zerar uma hora, o robô da corretora vai zerar, aquele player vai ser zerado, né, e o institucional tem o poder de amassar mais, porque não precisa dessa zeragem, então tem esses macetes, né, pra índice dólar, pra ação já muda um pouco, mas talvez pegar um player que tá atuando, que comprou, sei lá, mês passado bastante, tá desfazendo mão, algumas coisinhas dá pra gente tentar fazer também, mas enfim, vamos lá, Marcelo, eu vou passar a bola pra você, que você que é o showman aí, velho, eu tô só... Pô, bom que você tocou nesse assunto de leitura de players, eu queria mostrar um negócio pra vocês, que eu tô de olho já, e aí galera, muito do que eu trouxe do Bulber, tá, da leitura de players aí do Bulber, deixa eu compartilhar minha tela de novo aqui, é, acho que você tem, não sei se você precisa, aí, boa, é, pra quem não conhece aí, pô, o curso do Fabrício aí, tem aí a parte de leitura de players do Bulber Premium, que mudou, eu acho que foi a minha grande virada de chave pro mercado, foi entender um pouco do posicionamento dos players, é, eu lembro que quando eu vi os vídeos lá, é, eu nunca me esqueço, cara, ele tinha lançado o treinamento e falou, ah, vou fazer um experimento aqui do Bulber Premium, pá, 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 falei, não, eu quero, cara, foram uns, acho que eram cinco vídeos na época, eu não me lembro, e eu olhei aqueles cinco vídeos, cara, e eu falei, puta que pariu, eu não acredito, cara, é um negócio, você jura que é isso? E você fala, cara, faz muito sentido, e aí eu tenho começado a reparar muito pra ações, o que que eu olho, por exemplo, bom que você tocou nesse assunto, cara, porque eu tô começando a fazer uma análise aí, que eu queria até dividir com você, pra você ver se faz sentido, a gente tem aqui uma entrada hoje de força, compradora, teve bastante volume, Itaúsa aí, tá vendo? Teve uma entrada de volume, volume acima da média, isso é interessante, mostra a força compradora no papel, e aí você vê, quem que tá comprando esse papel? Você tem aqui, Morgan, Credi, Inter, Safra, Santander, Telet, Bradesco, BTG, Mirai, Ativa, Genial, Guide, Terra, XP, cara, só tem, só tem gringo comprando, Morgan, Credi, Tirando o Inter, Safra, Santander, cara, só tem, só tem nego pesado comprando papel, quem que tá vendendo esse papel? Vamos ver, você tem aí, o BS vendendo papel, beleza, tem Necton, Necton, Goldman, Merrill, tem Rico, Agra, Clear, Easy Invest, Socopa, Capital, Toro, C6, então você vê, você já tem uma inversão ali, que você fala, porra, tá mais pra, eu acho que tá mais, tá começando a ficar mais interessante pra compra, né, você vê a entrada de dinheiro, o mercado de ações, galera, eu acho que, eu tô começando a me balizar um pouco por isso, é a entrada de capital estrangeiro no nosso mercado o tempo inteiro, né, então, porra, o dólar baixa, a gente sabe que tem aí uma entrada maior aí, de entrada de capital de dólar dentro do nosso mercado de investimento, então a bolsa sobe, a gente sabe que, porra, tá legal pros caras continuarem investindo, então, você vê a entrada de capital estrangeiro, o tempo inteiro, e é isso que eu tô começando a fazer uma análise um pouco mais crítica dentro dos papéis, a hora que eu tô olhando ali o movimento, no final do dia, principalmente, que a maioria, não sei se vocês sabem, mas sempre tem leilão nos papéis, né, olha aí, olha o leilão de Itaúsa hoje, olha o volume do leilão de Itaúsa hoje no fechamento do dia, tá, então, assim, porra, olha, olha comparado com sexta-feira, tá, olha a diferença, então, assim, a gente vê aí, uma puta de uma barra elefante no gráfico, no 5 minutos, no leilão, cara, teve entrada de força aí, teve entrada de nego pesado aqui no papel, entendeu, teve entrada de nego pesado no papel, então, esse tipo de análise, a hora que você, que abre o gráfico pra olhar, e aí você olha quem tá comprado, quem tá vendido, você fala, opa, acho que dá pra usar, hein, então, eu uso muito, viu, cara, uso muito, eu tô tentando aprimorar isso, pra tentar colocar o meu operacional dentro dos papéis, pra fazer mais essa aí, essa variância da leitura de players, pros ativos futuros do Bulber, trazer pro mercado à vista, que eu acho que faz muito sentido. E o legal, o Mazella, é que assim, por exemplo, a informação de capital estrangeiro, você tem ela, vai ter ela com atraso, né, que a bolsa divulga tal, D2, né, se eu não me engano, é D2, e aí, se você consegue identificar isso, pô, no Times and Trades, aí, pelas corretoras, você consegue antecipar essa possível entrada, né, é interessante, sim, sem dúvida, né, com certeza, sem dúvida, show. Eu já tô de olho nisso, e vamos ver se a gente consegue desenvolver algo bacana aí, é, pra jogar pra galera. Show. Mas vamos continuar aí, então, Itaúsa, a mesma coisa, tá, nada pra fazer, a gente vai dar um overview geral aí, não vou prender ninguém muito tempo aí, é, BBDC4, Bradesco, ó, tava abrindo o bico aí, num pivô de baixa, na sexta-feira, tá, é, confirmou o pivô de baixa, mas dá uma olhada no volume, ó, pra quem falou de volume, ó o voluminho aqui, então, sexta-feira, ó, desenhando um pivô de baixa com pouquíssimo volume, tá vendo no rompimento? E, cara, é batata, principal, eu vejo muito isso no índice, no dólar, nos papéis também, o cara rompeu, pivô de baixa, pivô de alta, é, ou qualquer padrão aí, né, de rompimento, sem volume, você pode esperar que vai vir um pullback aí, nem entra, cara, porque tem muita gente que entra pro rompimento, né, então, puta, foi lá, rompeu, confirmou, fechou, no próximo candle, se perdeu a mínima, o cara já entra vendendo, se superou a massa, ele já entra comprando, e ele não tá de olho no volume, cara, eu não vou falar 100%, mas 90% das vezes, se tá sem volume, espera pra entrar, porque vai ter um pullback aí, que talvez você consiga entrar melhor, do que você entrar na emoção, no calor do momento, né, o nosso trabalho, ele é muito visual, galera, então, vocês tem que prestar atenção em todos os movimentos do gráfico, e entender, muita gente fala, tá formando um triângulo, tá formando um ombro, um cabeça a ombro, tá formando um okói, tá formando um camperendo, cara, ok, figuras gráficas fazem sentido, né, padrões de candle também fazem sentido, mas, tudo tem que ter um contexto, nada sem, não é porque tem aqui, sei lá, vamos procurar aqui, cara, acontece muito, puta, estrela cadente no gráfico, cara, o que tem de estrela cadente ignorada no gráfico, bichão, que você vendeu, e depois você vai ser estopado, dá pra contar, dá pra ter a roda, não dá? Claro. Você que vê, então assim, a figura, ela tem que ser como uma, um adicional, né, a leitura que você já tá vendo, né, a estrela cadente é uma figura particular que eu gosto bastante, mas ela tem que estar, exatamente o que você falou, né, principalmente reversão de tendência, né, cara, é complicado você peitar uma reversão de tendência, se o mercado estiver forte pra aquele lado, né, martelo, estrela cadente, martelo invertido, homem enforcado, qualquer figura de reversão é sempre complicada, mas é justamente essa figura sendo como, é interessante conhecer, porque ela entra como um elemento a mais, né, Mazzele, pô, apareceu, é mais um elemento, pra dar mais uma base aí pra operação, show de bola, vou tentar puxar aqui, o Rodrigo Amorim aí também tá na área, tá cheio de bobeliana aí, time, eu vou, eu tô puxando o meu gráfico pra cima aqui, até por conta da tarja aí, que vocês tão falando que não dá pra ver o volume, né, então, eu vou puxar aqui, que aí não precisa tirar a tarja, e todo mundo fica feliz, olha lá, agora dá pra ver o volume, né, então, voltando aqui, dá uma olhada, olha o volumezinho aqui, galera, tá vendo, o volumezinho super pequeno, tá vendo, desse rompimento de pivô de baixa, cara, espera pra entrar, eu tracei o alvo aqui, porque ele tinha rompido, eu gosto de traçar fibonacci, ao invés de fazer fibo de três pontas, imagina, eu gosto de traçar dentro do mesmo fibonacci, que eu tô olhando aqui, que era esse pivô de baixa, que eu já gosto de puxar ele pra fazer o alvo, então eu tava usando esse fibo aqui, tá vendo o pivô, confirmando, rompendo, eu já puxo aqui pra dar os meus alvos, então é assim que eu uso, como o Fabrício falou, existem diversas maneiras de utilizar o fibonacci, aí a gente tem que usar que o melhor se adapta pra nós, e cara, acho que usando da maneira correta, ele funciona de todos os jeitos, então, e aí você vê aqui, voluminho fraco, cara, espera pra entrar, né, tracei o alvo, porque se fosse direto, foi, tá tudo bem, mas aí, pullback, já virando média pra cima aí, começa a ficar um pouco perigoso esse pivô de baixa, aí pode ser aí um falso rompimento de fundo, pra voltar a subir, tá, então, por enquanto também nada pra fazer em Bradesco, tá, apesar da média estar começando a virar pra cima, aí eu prefiro ficar um pouquinho de fora, eu não gosto, eu não gosto de atuar reversão de tendência, eu gosto de atuar tendência, né, então aqui eu não tô vendo ainda, dentro da tendência de alta que ele vinha fazendo, como ele já perdeu um fundo, entrou numa tendência de baixa, eu prefiro esperar ele entrar numa tendência de alta, e pegar uma correção pra comprar aí, num ponto mais interessante, tá, é, bom, vamos ver aqui, BBAS3, olha lá, a mesma coisa, você vê como o setor aí tem uma correlação, aqui com o que a gente tava falando, o setor financeiro praticamente junto no mesmo gráfico, tirando o YouTube Itaúsa, que tava numa formação de topo duplo ali, aqui a gente tá vendo também uma formação de pivô, não tava rompendo o fundo, tá vendo, e hoje também entrou uma força compradora, volume fraco, volume fraco, diferente de Itaú, e Itaúsa, volume fraco ainda, abaixo da média, porém, que é uma força compradora aí, vamos aguardar aí, como vai ser os próximos dias, também nada a fazer, super bancário inter também, bem parecido, vamos ver IRB, IRB eu tô posicionado nesse papel, tô posicionado aqui, nos 11h63, tá um bom tempo já que tô posicionado nesse papel, pois é, tô aqui, voltou a custódia, aparecendo o Profit, voltou hoje, cara, nossa, eu tava operando cego, tava horrível, mas por que que eu tô nesse papel há tanto tempo aí, tomei calor, porque eu entrei nesse papel aqui, mais ou menos, quer ver, ó, o gráfico de 60 minutos tá aberto, ó, entrei nesse papel mais ou menos aqui, foi um pouco pra baixo aqui, peguei esse movimento e resolvi entrar, e, não, na verdade foi antes, foi bem antes, foi uma consolidação, aqui, foi aqui, foi essa consolidação que eu entrei em IRB, puxar aqui pra trás, foi aqui, entrei aqui nessa consolidação, e o papel foi, subiu, deu 20%, caiu, eu fiquei menos 15%, agora eu tô lá com 5%, e por que que eu tô nesse papel há tanto tempo, não saí desse papel, não escopei, e a galera da sala tá comigo também, nas recomendações, por conta disso, galera, do mesmo jeito que eu tava vendo um topo duplo no IBOV, que eu mostrei pra vocês aqui, eu tô vendo um fundo duplo, tá vendo, um fundo duplo, né, e aí, na semana retrasada, eu já tô três semanas posicionado nesse papel, eu entrei aqui, na verdade, essa está sendo a terceira semana, a hora que eu tava rompendo aqui, confirmando esse fundo duplo, eu entrei no papel, dei minha entrada aí, e agora ele tá vindo, sendo pressionado aí, mas esse papel tem um alto potencial de ganho, eu vou carregar esse papel aí por mais um bom tempo, Fibonacci lá na lua, Fibonacci lá na lua, dá pra gente fazer, porra, dá pra gente fazer muita coisa aqui, dá pra gente fazer, alvo de vida, deixa eu tirar essas linhas primeiro, que aí fica, eu só não vou tirar o meu preço de compra aqui, porque tá bagunçado a minha custódia ainda, mas dá pra gente trabalhar aqui, alvo de fundo duplo, R$18, então aqui já tem o primeiro alvo pra gente trabalhar, tá, mais ou menos R$18, deixa eu puxar essa sombra aqui, esse pavio, tem uma gordurinha a mais aí, alvo de fundo duplo, primeiro alvo desse papel pra mim é R$19, R$19, 63, 60%, porra, se a galera da sala pegar 60% nesse papel comigo, bicho, eu vou sair correndo até Itatiba, pular pelado nessa piscina aí, atrás do Fabrício, porra, 60% é dinheiro pra caralho, dinheiro pra caralho, se furar esse alvo de fundo, no duplo, a gente pode trabalhar com esse alvo, com esse pivô de baixo, com esse pivô de baixo, com esse pivô de alto aqui, se romper esse topo, temos aí, primeiro alvo, R$21, e terceiro alvo aí, R$26, então, tem muito Fibonacci pra ser trabalhado nesse papel, muito Fibonacci, então, porra, se voltar pro topo histórico, então, nossa senhora, aí, aí a galera que estiver comigo vai ter que me fazer um churrasco no final do ano, porque, porra, menos que isso, eu não vou aceitar, né, levar aquele blue lá, e vamos tomar um blue juntos, porque, porra, 200% no papel, nem que a gente fique o único nesse papel, enquanto ele não der saída pra nós, a gente vai ficar. esse papel foi incrível, porque saiu lá, saiu as questões do, né, do, denúncia de fraude e tal, não sei o que, balança, aí já deu essa, aquele primeiro quendo ali, começou a cair, velho, aí depois veio a pandemia, velho, aí amassaram o resto, o resto que não estava amassado, amassaram, foi incrível. Pois é, e não andou, né, você vê, aí é com relação ao setor financeiro, não andou ainda, esse papel tem espaço pra andar, se ele furar essa 21 aí, que tá essa linha vermelha aqui no gráfico de vocês, time, vai andar, deixa andar, enquanto ele não me estopar, eu tô aqui, o meu stop tá aqui embaixo desse papel, tá aqui, tá nos 8 e 13, entendeu? E deixa arder o papel, o papel tem potencial, enquanto ele não estopar, a gente tá no trade, mas é aquilo, cara, pra você ganhar, tentar ganhar 60%, se você não arriscar 15, 20, 30, cara, não tem como, né? Deixa, deixa, deixa arder. Vamos tocar, Cielzinha, caiu na boca do povo, Ciel aí, todo mundo, WhatsApp, WhatsApp, e cara, euforia é foda de mercado, né? O mercado é maldoso, o mercado é maldoso, ó, todo mundo falando, no dia que estava a notícia do WhatsApp, aí, do Facebook, o papel subiu 20%, e devolveu no mesmo dia, 13. Então teve malta de 7%, mais ou menos, e muita gente entrou no papel, e é assim que funciona, cara, pessoa física, os caras vão, vai entrando, vai entrando, euforia, euforia, os caras ligam lá, fala, compra a Cielo, compra a Cielo, qualquer preço, e os caras devolvem, cara, tiram a galera do game, pra depois puxar o papel de novo, né? Uma baita sacanagem que o mercado faz aí, mas, é o game, né? Não tem jeito. E por enquanto, nada pra fazer também, perderam um fundo importante aí, hoje tentou segurar, vamos esperar um pouquinho, né? A gente pode aí, até, ter aí, esse fibo aqui, ó, segurando 50%, então vamos ver o que acontece, tem uma, uma força aí, compradora, fez um padrão interessante, fez, né? A gente tem aí, mais uma vez aí, agora sim, tem uma figura de um martelo, mas volume super baixo, vamos esticar o fibo aqui, nada, uma região, não é muito importante aqui, não tem nada de suporte ainda aqui, se você parar pra olhar no passado, né? mais ou menos, assim, pouco volume, vamos esperar as cenas dos próximos capítulos aí, pra gente ver, o que a gente consegue trazer, tá? Cara, eu não vejo entrada em IVE ainda, tá mais, tá? Agora, acho que o bonde já passou, deixa, arder-se e corrigir, a gente procura uma entrada mais próxima aí, junto com o Fibonacci Média, tá? Mas agora, nada pra fazer, acho que já foi, tá? Acho que ficar procurando entrada aí, em trade que já aconteceu, cara, eu acho que é um costume muito ruim, porque, a hora que, ah, se voltar da entrada, puta, até pode dar, cara, mas, sei lá, andou 5%, voltou, você quer entrar? Vamos esperar agora, vamos esperar corrigir pra gente entrar, né? Mas, por enquanto, se ela não era pra fazer também, tá, time? BID, BID esse papel disparou, né? Foi eu sair desse papel que ele andou, tava posicionado esse papel, tomando calor desgraçado, sair do papel que ele me estopou e andou. Acho que eu tinha entrado, mais ou menos, aqui nesse papel, acabou me estopando e, tá aí 24%, tem uma galera que tá aí em BID, e, porra, um baita papelzinho forte aí, pivô de alta, aqui, você vê aqui, ó, rompendo já com força, tem aí o primeiro alvo do pivô dos 15,97, e o segundo alvo do pivô aí, mais ou menos, em 17,50. Então, esse papel aqui, nada pra fazer, já até marcado aqui, eu gosto de deixar marcado os alvos de fibra, mas nada pra fazer por enquanto também. A gente tem que procurar o quê? Movimento de correção, as melhores entradas são em movimentos de correção. Cara, o Fabrício mesmo, ele entra, muitas entradas aí que ele faz, ele espera corrigir pra VWAP, espera fazer correção, é um alvo de fibra, pra quê? Pra pegar movimento de impulsão grande, né? É o que eu falo quase todos os dias, galera, vocês têm que entender o mercado como um elástico, né? Ele movimenta como um zigue-zague, esticou muito, ele vai voltar um pouquinho, espero ele voltar pro CPLA, pra esticar de novo. Uma analogia super simples de entender que é muito funcional, tá? B3 também tá forte esse papel, bem forte, tá indo aí, ó, sem muito o que fazer, tá perto das médias, mas eu queria que ele corrigisse um pouquinho mais hoje, porque eu queria pegar ele amanhã. Então, hoje eu tava esperando uma correção de B3 aqui, próximo das regiões das médias aqui, pra ele fazer um movimento aí de compração de novo, pra pegar mais uma tocada desse papel. Semana passada foi bem legal desse papel, tá? Deu essa entrada aqui na semana retrasada, eu perdi essa entrada, uma entrada boa de fazer, ó, 10% já. Então eu queria que ele corrigisse um pouquinho mais, agora eu tenho que esperar ele corrigir mais uns dois dias, pra tentar pegar esse papel na quinta-feira, mais ou menos, tá? Deixa eu ver. É, não, se corrigir amanhã, ainda não furar a máxima, ainda dá pra pensar numa compra aí na quarta, quinta-feira, tá? Mas pra enquanto nada pra fazer, talvez no intradiário a gente consiga puxar ele. Então, o Centro Financeiro, basicamente nada pra fazer, viu que tem uma correlação ainda, mas demonstrou um pouco de força hoje, mas a gente tem que esperar aí uma confirmação um pouco melhor pra gente pegar, tá? Vamos ver, Petro. Show. Deixa eu dar um intervalinho aí pra você respirar aí, Marcelo, só falar uma coisa pra galera. Pessoal, quem estiver gostando da transmissão, você vê que, tem um pessoalzinho aí, 100 e 100 ainda pessoas, né? O pessoal já deixou bastante like, bastante gente. Obrigado. Obrigado pela audiência, né, Mazelito? E quem quiser, turma, tá curtindo? Tira uma foto aí, marca a gente, marca eu, Marco Macele, no Instagram. Acho que, né, pra ajudar a gente a divulgar o trabalho, sempre ajuda, né, Mazelito? E... Com certeza. E eu vou deixar o link também do, do grupo do Telegram de ações, pra galera que não tá ainda também entrar lá e acompanhar. Certo? Com certeza. Pode continuar. O grupo já tá com mais de mil pessoas, hein? Mais de mil pessoas. Coisa linda. É, regente pra dedéu, né? Baita resposta que você jogou em cima de mim aí. É, meu. Mas, ó... É nada menos do que o merecido. Muito obrigado, hein? É... Time aí, ó, Petrobras também consolidado, médias bagunçadas. Também eu não gosto de trabalhar dessa forma, tá? Eu gosto de operar duas coisas, essas coisas, cara. Eu gosto de operar pivô, alto ou de baixo, tá? E aí, consolidação pra eu operar, ele tem que ter uma consolidação muito bonitinha pra eu pegar ali uma aproximação de uma outra média de maior calibre, de 20, 80, 200, pra ter um movimento de impulsão forte no preço. São os famosos power breakouts da vida aí, que eu adoro operar. Tá? Que são movimentos aí que você pega aí umas agulhadas fortes, principalmente em mico, puta, adoro pegar isso. Então, eu opero basicamente duas coisas, tá? Pivô e esse tipo de consolidação com potencial alto de explosão. Agora, assim, média bagunçada, sem direção, virando pra baixo, pra cima, pra baixo, pra cima, cara, eu tô fora, eu não opero. Pode ser o melhor papel do mundo, mas eu não opero, tá? Então, pra mim, eu não vejo nada em Petrobras, tá? A não ser entrar bem aí, nos tempos gráficos menores. Vamos dar uma olhada nos 60 minutos, se deu alguma oportunidade hoje. 60 minutos não deu nada. E no 15, vamos ver o 15. 15 deu uma comprinha boa aqui. Uma comprinha boa, próximo das médias aí, pra pegar 1% no dia. Mas é aquela coisa, né? Papel caro, pra pegar, papel caro relativamente, né? Mas aí você tem todo um trabalho de atenção aí, que, pô, o mesmo trabalho que dá pra você pegar um trade em Petrobras, tem o trabalho de você pegar um trade em, sei lá, BID, IRB, Cogna, papéis aí mais baratos, que às vezes te rendem no intraday 2% a 3%, potencial de ganho maior. Então, pô, de nada custa você parar pra dar uma olhada com um pouco mais de carinho nos outros papéis, que podem ter um potencial maior de ganho, né? Então, eu acho que, mais do que fazer, identificar pontos de entrada e pontos de saída, fazer essa catação dos ativos aí e trabalhar com a leitura sniper aí, que é muito o que a gente prega no Team Buber, cara, pô, se você aliar tudo isso, eu acho que tem um resultado muito bom dentro do mercado, tá? Não se iludam, vocês vão tomar esse top, eu também tomo até hoje, normal, cara. Mas eu acho que, no geral, ali, a gente entender perder menos e ganhar mais é o que faz sentido, né? Acho que essa é a grande lógica do mercado aí, então, mas por enquanto, perto que não dá pra fazer, tá, time? Vamos pra Vale, Vale a gente pegou um trade, a gente tá dentro do trade hoje, tá? Pra mim tá lindo esse papel, Vale? Não, acho que é Uzi Minas, é Uzi, é Uzi Minas, desculpa, tinha que confundir, mas também, eu marquei a consolidação, por quê? Porque eu tô de olho, tô de olho, ó, hoje a média de maior calibre aqui, ó, a 21, ó, ela encostou de novo, veio encostando no preço, ó, geralmente quando ela tem encostado aqui no preço, se o preço dá uma, é, dá uma esticada, eu tô de olho, então, deixa eu até colocar na minha setinha aqui, porque eu tô de olho nesse movimento, se ele é puxado aqui, eu quero entrar nesse papel, porque eu acho que tem potencial de esticar, então é esse tipo que eu vou olhando, tá vendo? É esse tipo de consolidação eu gosto, ó, a média não tá embolada, tá vendo? Ela tá mais ou menos flat, tá vindo, a outra aqui por baixo tá vindo tranquilo, vem balizando o preço, ela afasta, depois ela junta de novo, e quando ela junta, ó, ela tende a afastar de novo, porque tem um momento de esticada, então, pô, tudo isso, eu gosto de olhar dentro do papel, tá? Dentro do gráfico, que você consegue olhar com muito mais calma do que no mini índice, no mini dólar, porque você tá vendo o gráfico diário, você tá mais tranquilo, você tá vendo dia após dia, você consegue ter uma calma na análise, tá? Mas, por enquanto, nada a fazer, eu acho que a hora que sair daqui, a gente vai ter aí um alvo bom pra trabalhar, vamos pegar nessa máxima aqui, tá? Essa máxima doce, deixa eu colocar uma linha aqui, que faz pra vocês verem. Essa máxima aqui, dos cinquenta e seis e noventa, aí a gente pode ter um, uma boa entrada nesse papel, tá? E a galera confunde muito, né? Fala assim, ah, se você vai comprar topo, cara, isso não existe, tendência de alta foi feita pra romper topo, tá, time? Pra romper resistência mesmo. E tendência de baixa foi feita pra romper suporte, tá? Ah, vai vender fundo? Vamos, se tiver tendência de baixa, vou vender fundo. não sei se é o fundo, você sabe, também não sabe, pô. Agora, comprar que eu não vou. Na verdade, eu vou procurar topo numa tendência de baixa pra vender mais barato, né? Vender mais caro, desculpa. E procurar fundo numa tendência de alta pra comprar mais barato, acho que é essa a lógica, né? Vamos ver CSN, CSN também tá emboladinho, tava querendo perder um fundo, não perdeu, tava de olho no papel também, tá? Tá? Pra confirmar o pivôzinho de baixa, aí hoje não entrou força compradora, muito pelo contrário, entrou força vendedora no papel, vou tirar esses estudos aqui, mesmo com pouco volume, tá? Foi um volume aí acima da média de sexta-feira, então a gente pode ter aí, ó, perdendo esse fundinho aqui, um pivô de baixa, tá? Média já tá virando pra baixo, pode ser interessante, a 200 segurou, com a 200 é importante também, a 200 vem segurando, então pô, se perder esse fundo aqui, dá uma boa entrada, de pivô de baixa no diário, tá? Ozinho, ozinho que a gente tá dentro, esse papel pra mim tá lindo, 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 tá? Lindo, 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 aí, não andou ainda, a gente tem tudo pra andar, tá? A gente deu entrada aqui hoje, ele só pegou nossa entrada, acima da média de 200, aqui no 734, ele beliscou ali, devolveu, falei pra galera pra gente carregar esse papel aí, eu acho que tem um bom potencial, stop desse papel tá barato, então assim, acho que vale o risco retorno, tô falando de um stop aí de 4,5%, tá bem tranquilo, pra gente pegar aí um alvo bem bacana desse pivô de alta que ele tá formando aí, na verdade ele já formou o pivô de alta, fazendo um pullback, tem dois alvos pra gente trabalhar aqui, isso que é legal, de Fibonacci, a gente tem duas visões diferentes, ó, a gente tem esse pivô aqui, rompido, tá vendo? Rompido aqui, fazendo um pullback, e aí com o alvo, nos 8,94, e a gente também tem, essa formação desse pivôzinho ainda, que tá se formando, se for aí, uma confirmação, se romper esse topinho aqui, você tem um outro pivôzinho, e a hora que você puxa o alvo, é basicamente o mesmo alvo, 8,70 mais ou menos, e aqui você tem aí, um alvo de 8,90, 9 reais, então é basicamente o mesmo alvo, tá vendo? São duas visões diferentes, com alvos bem similares pra trabalhar, tá? Gosto bastante desse padrão também, porque aí você vê em tendência, né, são movimentos corretivos, tendência de alta bem formada, topos e fundos ascendentes, então, não tem o que se preocupar nesse papel ainda, tá? Mas por enquanto, se quiser entrar nesse papel ainda, dá a entrada, tá? Dá pra gente ter uma entrada boa nesse papel ainda, superando a máxima de hoje, tá? Rompendo essa 200 aí, dá pra pegar ainda, tá num ponto bom de compra esse papel. Papelzinho aí que vai pra minha, vai pra minha recomendação, amanhã vai continuar nele, tá bem bacana. O Ziminas, né? O Zim, o Ziminas, igual nada pra fazer. Testou bem do Fibo, né? Foi, tá bonito mesmo. Testou bem, testou bem, tá aqui, tá vindo aqui, tá bonitinho, tá? E aí, o que é legal falar também, ó, voltando nesse papel, aqui, ó, baita volumão. E a hora que ele entra no movimento de correção, volume em escadinha. É. Você tem aí um volume, exatamente. Achei bem legal esse volume também. Não fez uma bandeira muito, não foi muito bandeira, né? Fez um movimento de descanso, mas com o volume confirmando, gostei. E depois no rompimento, ele tem volume de novo, né? Exatamente. É um negócio interessante de falar, né, turma? Desculpa te interromper aí, mas ali, imagina. Tem gente que já me perguntaram isso, e é uma pergunta interessante, né? A gente fala, pô, Fabrício, mas o tamanho do... Se eu tenho um candle grande, o volume também é grande. Muitas vezes, sim, né? É um movimento de rompimento, às vezes tem aquele puta candle. Igual o primeiro aí da Uzi Minas, ele é um candle gigante, o volume também foi alto. Mas, por exemplo, o terceiro, que já é um puta volume com um dojizinho, praticamente, né? Então, quer dizer, ainda tem um volume alto nessa... Antes do... Você tá vendo aí, né, Mazária? Antes do descansinho, que é um outro dojizinho vermelho, né, inclusive. Mas você vê que o dojizinho verde, o dojizinho de compra, ele foi bem maior, bem superior ao dojizinho da frente. Depois você tem outro movimento. Aí sim, um candle grande com um volume pequeno, né? Não, tô falando pra trás. Volta tudo pra trás. A primeira barra lá, a primeira barra grandona. Aqui. É, mas... Isso, a primeira. Isso, essa daí que rompe, né, o movimento. Essa perdona. Quer ver? Deixa eu só colocar a minha tela um pouquinho, só pra eu falar um pouquinho. Puxa aí. É... Que é uma pergunta que já me fizeram e eu achei interessante. Então, você tem aqui um movimento, você tem aqui um candle enorme, né? De fato, a compra vem sendo a venda, né? Você fechou num candle aqui, tem quantos por cento? Deixa eu ver se eu consigo ver. 16% é a variação diária. 16% de alta. Então, de fato, teve um volume confirmando essa tendência. Depois, um próximo candle menor, mas com volume forte. E olha esse candle pequenininho, mas com volume grande, né? Com volume alto ainda, né? Então, quer dizer, um doji, um dojizinho, com volume grande. O próximo candle é um candle vermelho, inclusive, né? Um candle que o fechamento foi abaixo da abertura e mesmo assim, e aí você tem um candlezinho pequeno. Quer dizer, olha como o descanso, ele tem um volume bem inferior, né? E aí depois também, né? Descansou de novo com o volume inferior, aí rompeu com o volume superior. Então, não necessariamente o tamanho do candle, muitas vezes é, mas não necessariamente o tamanho do candle, ele é proporcional ao tamanho do volume. Às vezes ficou ali trabalhando, né? Naquele nervosismo ali, tá, 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 tá enchendo o dojizinho, mas encheu o volume. Às vezes é um candlezão também enorme, mas não teve tanto volume porque o mercado correu mais espaçado, né? O mercado foi, a agressão correu solta ali e acabou que não teve nem tanto negócio assim. Então, é só esse parênteses que ele vai fazer que eu acho que vale a pena. E pode voltar aí. Perfeito. Deixa eu soltar o C aí. Não, e também, o que você falou faz muito sentido, porque às vezes a galera confunde muito o volume financeiro com o volume de negócio, né? E são duas análises diferentes. É perfeito, cara, perfeito. E é muito interessante analisar isso daqui, tá? E a galera às vezes se sente, se confronta, fala, nossa, porra, o papel só deu entrada hoje lá no grupo e voltou tudo. Tá tudo bem. O volume tá descansando, o volume tá pequeno, o volume de correção, do jeito que a gente gosta, pra ter explosão, né? Pra hora que entrar volume. E aí, o mais legal que a gente consegue ver é que apesar de estar, o papel deu uma caída, não teve força pra continuar caindo, né? Então, assim, por quê? Porque o volume tá super baixo. Então, assim, cara, tá tudo bem, tá tudo sob controle, né? Movimentos corretivos são ótimos pra gente pegar a entrada. Então, é isso que a gente, que a gente, que a gente, pelo menos, eu acho que o nosso operacional é muito parecido aí, do Tim Gugger e o meu, a mesma escola, né? A gente olha muito isso, né? Muito esse descanso pra pegar aquelas, a sapatada lá que a gente pega, às vezes, um candle direto de 500, 600 pontos no índice e fala, porra, é bruxaria? E, porra, de certa forma, é uma leitura que, porra, é muito bacana, né? Muito bacana. Então, pra Goal, na minha listinha aqui, a próxima, nada pra fazer, tá? Também tem que ficar atento aí, possivelmente, um topinho duplo, bateu e tal, mas tá mais tranquilo do que os outros, não perdeu esse fundo na sexta-feira que eu achava que era bem importante, muito pelo contrário, já entrou uma forcinha compradora, mas volume baixo também, tá? Volume baixo. Então, nada pra fazer no meu operacional por enquanto, tá? Perdão, se tivesse com mais volume dá pra até tentar beliscar uma compra aqui, mas, por enquanto, nada, tá, time? E GGBR igual, né? Praticamente o mesmo gráfico, então, volume baixo também, dá uma olhada, tá? Também nada pra fazer, mesma zona aí de resistência, tá? Espera romper aqui pra gente pegar, a hora que romper, romper bem com o volume, a gente espera a correção e pega o papel. Essa é a lógica, tá? Setor primário aí também, nada demais. Vamos ver a BEV. A BEV tava no, na minha listinha de recomendações hoje, mas não passei porque não tava muito feliz com esse papel, não vejo nada nesse papel ainda, não vejo nada, tá? Tá muito próximo aqui das médias, tá meio que sem tendência pra mim, pra mim tá, tô em dúvida, isso daqui pode ser uma bandeira, não é, canal de alta, porque tem um, o máximo tá muito pequeno, então, pra mim tá muito indefinido esse papel, tá? Pode ser aí o início de um pivô, pode também, então, assim, tem várias análises, Pra fazer nesse papel, mas é um papel que eu acho muito fraco, não dá lucro, não dá prejuízo, um papel que eu relativamente gostam muito pouco de operar, tá? A gente deu uma oportunidade muito boa. Papel de beta abaixo, é papel defensivo, né? É um papel pra crise e até bom, né? Agora, acho que pra esse momento não é, quer dizer, não que a gente não esteja numa crise, mas acho que é um momento mais de buscar oportunidade de papel que tem muito pra corrigir, né, Masera, do que papel. Às vezes pra compor carteira até vira, mas eu também não sou, nunca gostei de operar Ambev, cara, nunca. Em raros momentos eu comprei Ambev, em raríssimos momentos. E a hora que a gente abre o intraday dele, você vê, o papel que é assim, difícil ter um pivô aqui, né, ó, aqui apareceu um pivôzinho, mas é difícil, ó, ele cai assim, ó, vem caindo, vem caindo, ele não faz um padrão de correção legal pra você pegar o papel e entrar bem no papel, então assim, aí ele vai e sobe, aí ele vem também, então assim, é papel chuchu pra mim, sem sal, sem açúcar, sabe? É o que você falou, beta abaixo, pra compor carteira talvez, mas pra fazer pro nosso dia a dia, e aí é engraçado o que, a galera entra na bolsa e fala, nossa, é Ambev, né, é Ambev, mas, putz, pra operar eu acho o papel bem fraco. Por exemplo, eu gosto muito, muito, muito mais de operar, tem papel que eu, que eu gosto, é bizarro, MYPK3, cara, nossa, eu amo esse papel pra operar. Olha que idade imensa nesse papel, dá pra ganhar uma baita de uma bala nesse papel, e cara, acho que quase ninguém conhece, né? Vamos lá. É antigo, é antigo também na bolsa. Pô, vai caramba. Amiglu, tamo dentro também, olha isso aqui, que bacana esse papel, tá lindo pra entrar ainda, já tamo comprado nesse papel, ó, olha a força que entrou aqui hoje, também um pouquinho sem volume, mas tudo bem, porque tendência forte de alta, né? A galera tá realizando um pouco esse papel, todo histórico, faz super sentido, tá? Mas aí, como é possível, possível, volta de uma onda, dois de Covid, aí que já está se falando no mercado lá fora, cara, o setor de consumo tende a pilhar de novo, né? Então, você tem aí, ó, uma correção bacana desse papel, tá? Bem seguro na média de nota aqui, bem bacana, média de 21 ainda, um pouquinho afastada, tá? Hoje, a galera entrou nesse papel aí, se não me engano, sexta-feira, sexta ou quinta, não me lembro, e a gente tá dentro ainda, tá? Nosso stop tá aqui embaixo, stop super bem protegido, hoje quase beliscou nosso stop, ó, quase beliscou nosso stop, e a gente tá aí, ó, entrou uma força aí, bem legal no final do dia, deixa eu ver como foi o leilão desse papel, ó, ó, deixaram bem aí no leilão, ó, deu uma rinada bacana aí, que rosão de alta, aí tá volume no leilão, tá vendo, volume máximo aqui embaixo, maior volume do dia, tirando da abertura, ou esse aqui é do leilão, não, maior volume do dia, deixa aí, papel bom pra deixar na carteira aí, pegamos num ponto bom de compra, e se explodir aí, porra, na sala a gente tenta passar um pouco, os alvos um pouco mais curtos aí, muito por conta do swing aí, pra galera ter uma realização aí, dentro do mês, e a gente conseguir trabalhar um percentual bacana no mês, né, mas, se esses papéis pro dia, e você quiser manter na carteira, cara, super recomendado pra deixar na carteira, papel bom pra deixar na carteira, com atividade boa, liquidez boa, dá pra trabalhar até 85 reais esse papel aí, brincando. Ô Marcelo, responde meu pai aí, que é prioridade aí, meu velho. Qual é o seu Lázaro? É, você conheceu ele, né? Ele tá com aquela IRB aí lá, viu velho, você colocou esse B.O. aí na, na, na conta dele aí, viu? Isso aí é IRB. Tamo aí, tamo ganhando, tamo ganhando, hein, seu Lázaro? Esse volume, ele é financeiro. Volume financeiro, tá? Eu gosto mais do que o de negócios, mas é importante, às vezes, olhar o de negócios. Eu confesso que eu olho só na análise semanal, tá? Pra fazer as análises aí da semana que eu passo pra galera, aí eu olho, e aí também eu vejo outras coisas como divergência de alta, de baixa, tá? Então olho também o MACD pra fazer, falar de divergências, algumas outras médias, tá? Pra ver posicionamento, mais o volume, geralmente é financeiro, tá? Não olho muito o volume de negócio, não, seu Lázaro. Mas, ó, IRB, quando a gente ganhar os 200%, aí você fala pro seu filho, aí o Belga, eu meti no seu bolso aí, aí fica feliz da vida. E vamos chegar lá, hein? Cara, Nilo, fundo imobiliário, bicho, quando a gente pensa em fundo imobiliário, por exemplo, a gente pensa em BR Malls, Shopping. Cara, Shopping tá voltando a reabrir em São Paulo, talvez feche de novo, tem uma instabilidade do setor, Parou de dar lucro, né? Cara, eu moro do lado do Shopping em Genópolis, do lado, sou vizinho, assim, praticamente parede com parede. Cara, muita loja fechada, né? E aí você para pensar, o que que te rende de dividendo aí do fundo imobiliário são os aluguéis, né? Se não tem inquilino, vai render aluguel como? Então, é complicado. Se você quiser falar de dividendo e pensar em alguma coisa melhor, assim, eu sugiro você dar uma olhada no setor financeiro em banco. Os dividendos dos bancos da Ibradesco, por exemplo, pagam 10% de dividendo. Se eu for comparar com a taxa selic e com o nosso CDI, cara, porra, não dá nem para comparar, né? Então, mesmo que você entre no papel e você perca, sei lá, 5%, você ainda vai receber 10% de dividendo, então você está perdendo, você está ganhando 5, né? Na lógica. Então, eu acho que valeria um olhar um pouquinho mais atencioso para esse tipo de papel, se você está procurando papel muito de crise, para render dividendos, que é a proposta do fundo imobiliário, né? Pois é. O fundo imobiliário, cara, teve um momento que eu achei interessante que a gente teve umas batidas no auge da pandemia lá, no auge do IBOV a... Quanto o IBOV chegou? O IBOV chegou a... 120 mil. Não, digo para baixo, no 61, né? 61, 800. No auge da baixa, no ponto mais baixo dele aí, da pandemia, teve muito fundo imobiliário que foi para esse... que, de fato, estava barato, né? Que eram uns fundos que, inclusive, o pessoal fez uns estudos que estavam abaixo do valor do caixa, do fundo, né? Se eu somasse todo o valor que tinha do fundo sendo negócio... Então, quer dizer, era uma oportunidade ímpar ali fora da curva por ser algo... Não por... É justamente como a série falou e falou muito bem, né? Quer dizer, você pensa em shopping, você pensa em laje comercial, essas lajes comerciais aí, cara, quando voltar, que as empresas vão estar pagando aluguel, um monte que já não vai pagar porque vai quebrar. Quando voltar ainda, você tem um risco de muita empresa até reinventar modelo de negócio e nem querer mais talvez algum andar. Eu conheço... Eu tenho um amigo empresário que entregou, né? Que está entregando... Cara, cara de empresa grande. Falou, vai, depois eu alugo de novo. Quando terminar a pandemia, eu alugo outro lugar e tal. Quer dizer, e o custo, às vezes, do cara para tirar tudo e tal. Mesmo sendo um custo alto, pô, você pega esses... Esses prédios comerciais de 20, 30 mil por mês, cara, o cara não aguenta, né? Se a empresa dele não está rodando. Então, o cara devolve, faz um negócio, enfim. Então, todo esse lance, quando você fala de fundo imobiliário, tudo isso é impactado. Agora, chegou uma época, chegou uma hora, um momento que ficou, de fato, muito barato. E quem aproveitou bem isso conseguiu, acho que, surfar nessa recuperação. Teve alguns fundos imobiliários que conseguiram. A galera conseguiu ganhar bem. Tem vários exemplos de fundo imobiliário. Foi. Foi uma custada enorme. Agora, só um outro lance. Mas dá uma lida depois, pessoal, uma dica de livro, aquele do Benjamin Graham. Acho que é assim que se fala o sobrenome, né? Benjamin Graham. É o investidor. É, o Benjamin Graham. E ele fala justamente desse lance de... Pô, do cara fazer uma... Porque eu acho que uma coisa que a gente sentiu muita galera, Marcelo, e para mim, sempre fez muito sentido, né? Desde quando eu comecei no mercado, cara. Toda a estratégia que eu fiz no mercado até hoje, todo o jeito que eu falei, caramba, ganho dinheiro com essa parada aqui, foram de coisas que eu não aprendi com ninguém. Você tem algum insight aqui, você tem uma... Você aprende um pouquinho aqui o que é um suporte de resistência, o que é um fibonacci, aí você começa a pegar toda aquela informação e colocar na tela. Então, quando eu falo de leitura de player, eu não aprendi com ninguém. Eu fui discutindo coisas, fui vendo coisas, vi um pouco de tape reading ali, 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 e coloquei, e criei uma coisa que para mim fez sentido e faz muito sentido e funciona demais. No começo da carreira, lá atrás, quando eu comecei a fazer arbitragem, que eu fazia, Marcelo, você até deve saber disso que eu já comentei. Quando eu fazia arbitragem de avista com fracionário, tinha um Excelzinho que ficava somando lote no mercado fracionário e vendia no avista e dava certo, cara. Eu cheguei a ganhar com isso. Isso também ninguém me falou. Já tinha o esquema, já tinha o esquema de arbitragem, já existia o conflito de arbitragem, claro, mas não foi ninguém que me falou. Eu fui lá e fiz. Então, eu acho que esse livro abre muito a mente nesse sentido, de você pesquisar e afundar, que é mais ou menos também o lance lá do The Big Church. Todo mundo falava, não, o fundo de... é triple A e o caramba, investe em imóvel que está tudo tranquilo e aí veio a crise do subprime e os caras manjaram antes e conseguiram ganhar a grana. Então, todo esse lance de você tentar pensar além e fazer além foi o que os caras fizeram justamente comprando fundo imobiliário nessa batida baixo, na minha opinião, porque alguns já realizaram um ótimo lucro. Só que aí passo bom de já era também. Então, você tem que estar sempre... Pô, pensar um pouco fora da caixa, eu acho que traz muito benefício para a gente como investidor num lugar onde a gente só está convivendo com... não está convivendo com peixe pequeno, não. Os grandes são... Mas ele é robô, é mente gigantesca, tem uns caras cabeçudos, inteligentes, igual uma zélita aí, velho. É só... Cara, só crânio participando dessa parada. Então, fica esse parêntese aí que é interessante. Interessante pensar... Faz super sentido. Não, e é muito legal o que você falou, por exemplo, cara, mesmo a gente aí todo dia vendo gráfico, vendo tela, acompanhando o mercado, às vezes a gente não tem umas sacadas dessas. Por exemplo, o Nilo falou aí do fundo imobiliário. Cara, eu já tinha pensado um pouco nisso, mas quem me trouxe muito a visão da parte do banco de falar, cara, você já viu que Bradesco está pagando 10% de dividendo? Foi um cara que é o Ed aí, que é o Edmundo, que é um cara que, porra, é seu aluno também. E, porra, o cara falou assim, cara, você já viu isso? Eu falo, pô, é verdade. Faz super sentido, entendeu? E, inclusive, a gente estava até conversando esses dias e ele falou, cara, você viu que as grandes empresas viram que o home office está dando certo agora? E, cara, os caras vão adotar o home office. Então, esses aluguéis aí, talvez, tendem a dar uma boa de uma caída. Exatamente. E isso te faz pensar em tanta coisa que você fala, pô, eu não opero notícia, eu não sou um cara de fundamentalismo, mas que faz sentido. E aí, você já te deixa com um viés assim, cara, não vou apostar. Não vou apostar. Então, isso é muito doido, porque é o que você falou, você vai tirando referência daqui, tirando referência dali, e a hora que você vai juntando num pacote só, você vai tendo ali, vai criando a sua visão, né? E essa baita sacada que você teve da leitura de e-puleiro, você fala, pô, ninguém me ensinou. E é verdade. E, pô, a gente sabe que funciona pra caramba e que incomoda muita gente, né? Então, e a gente tem que aproveitar enquanto a bolsa, a bolsa oferece esse tipo de informação pra nós, né? Porque nos Estados Unidos a gente não tem isso daí, por exemplo. Então, o cara quer operar futuros no mercado americano, o cara não tem esse tipo de informação que a gente tem aqui. Aproveita pra conhecer e ganhar enquanto a gente pode. Exatamente. Então, pô, já fica a dica aí, galera. Se vocês não conhecem o Uber Premium, faz super sentido, porque, pô, é uma baita oportunidade, né? Uma baita oportunidade. É, funciona demais. É, porra, pra caramba. É isso aí. Bora pro quebra. Bom, Lame, Lame tá começando a ficar interessante pro meu operacional aqui, ó, mas ainda esse movimento de correção foi muito forte o volume. Já tinha marcadas máximas aqui que eu queria pra dar uma entrada nesse papel. Não ativou hoje. Acho que eu coloquei na minha lista de recomendação, se não me engano, e falei pra galera cancelar que tava fraquinha. Acho que foi. Tá vendo? Não desenvolveu como eu queria. Dá pra gente tentar ainda uma compra nesse papel aqui, mas eu vou ficar de olho. Ainda não sei. Tô em dúvida. É... Vamos lá. Então, nada pra fazer por enquanto no papel, tá, time? Eu preciso estudar um pouquinho mais pra saber se... É assim, aquela coisa. Não dá pra fazer não, né? Dá pra fazer uma compra, mas eu ainda não sei se é aquela compra que a gente faz com gosto, assim. Preciso dar uma olhada no intradê nesse papel aí com mais calma. Dar uma olhada no leilão, dar uma olhada no volume aí pra me certificar um pouco melhor. Bitou. Nada pra fazer. Tá consolidando pra explodir, na minha opinião. É volume baixo. Tá vendo? A mesma lógica de Magalu. Volumezinho baixo. Tô achando que tá consolidando aí. Se romper essas massas aqui, eu acho que esse papel vai embora também. Acho que esse papel vai embora. Eu gostaria que esse papel lateralizasse um pouquinho mais com o volume assim pra deixar essa média encostar aqui e entrar bem nesse papel e pegar uma baita de movimento esticado aí. Um ralizinho aí. Tá pegando aí uns 10, 15% nesse papel aí brincando. Se consolidar um pouco mais. Mas, eu acho que tá consolidando pra estourar. Então, por enquanto, tem que ficar de olho. não recomendo fazer nada por enquanto. Natura deu uma azedada hoje, né? Dei sexta-feira e deu uma corrigida. Até marquei aqui. Tem uma galera que tá comprada em Natura aí lá na sala. que ficou comprada, que ficou comprada, inclusive, né? Tinha falado pra sair, a galera ficou comprada. E aí, acho que tá voltando pro 0x0 aí. Então, a galera tá começando a ficar de olho aí nesse papel. Complicada essa situação de Natura e sem volume também. Vamos ver se entra uma reação forte aí. Não vejo nada pra fazer por enquanto. Acho que deu o ralizinho que tinha que ter dado aqui por enquanto. Chegou a dar 7% no papel. Vamos ver aí se ela dá uma reanimada, né? Junto com o setor de consumo. Mas, por enquanto, não vejo nada a fazer. E VVAR, a famosa varinha aí. Ó, entrou um volume bom em VAR hoje em VVAR, hein? Volume bom. Tava querendo pegar esse volume. Até coloquei aqui, não passei recomendação. O papel era super barato desse papel. Mas, tava com receio hoje do Ibov ser baixista, não quis passar. Ó lá. Deu aí uma tocada de 3,40 hoje no dia. Baita volume. Aquela coisa, amanhã é superada pra comprar. Acho que vai pra minha lista de recomendações daqui. Stopzinho bem colocado aqui. Um pouquinho mais salgado, né? 10% stopzinho um pouquinho mais salgado, mas papelzinho bom. Papelzinho bom. Muita gente falando dele aí. Tá num ponto bom de compra. Acho que amanhã isso aqui dá pra gente pegar, Tim. Bom, né? Tem bastante gente comprada nesse papel aí meio preocupada, tá andando de lado, tá a hora que vê uma recomendação pra compra, a galera fica feliz, né? Vamos comprar topo. Eu acho que é isso mesmo, se tá em treino de alta, vamos comprar topo. Na verdade, vamos comprar o fundo do topo. Sacou? O bequinho, nem que seja para o menino, tem um para o bequinho ali. Exatamente. Vamos comprar o fundo do topo. Tem o fundo do topo, só que a gente procura o fundo do topo. Eduque, nada pra fazer, tá? Também desenhando aí possível pivô de baixa, tem que ficar de olho nesse papel, parecido com o Cogna. Tava de olho em Cogna pra vender hoje, ainda bem que eu não vendi. Acho que voltou tudo igual o Eduque, então tem que ficar de olho. Por enquanto aí, eu gosto muito de operar pré-pivô, tá, time? Eu gosto muito de pegar movimento antecipado de pivô, então eu tô vendo que tá desenhando um possível pivô de baixa, na hora que me dá uma entrada aí, eu já gosto de entrar no papel pra ele me pegar aí, quando chegar no fundo já tá com 5, 6%. Mas, obviamente, tudo com contexto, né? Volume, principalmente, e aí divergências, eu procuro muito esse tipo de entrada. Mas não vejo nada fazendo esse papel ainda se não chegar no fundo pra romper esse pivô, aí pra confirmar, eu ainda tô autista nesse papel, tô otimista pra ele. Gosto bastante desse papel também, mas por enquanto eu não vejo nada a fazer. Daria pra arriscar uma compra aqui amanhã, se superar a máxima, com um stopzinho aqui na mínima desse daqui, tá? Daria sim, mas precisa entrar mais volume, tá? Vamos ver a conga. Eita, acabei. Ó lá, tá vendo? Uma formação aí de um possível topinho duplo que tava batendo aqui pra mim, ó. Chegaram a tentar puxar esse papel hoje, se eu perdesse aqui, ia ficar feio, mas ó, ó a força que o comprador aqui entrou. Não chegou ainda a virar a média pra cima, porém, pra quem gosta desse papel aí, acho que tá no ponto bom pra entrada. O stopzinho tem que ficar aqui, o stopzinho um pouquinho maior. 7,5%, mas acho que dá pra colocar na carteira aí pra quem quiser ficar um pouco mais tempo nesse papel. Quem quer mais position aí, não tem muita preocupação, gosta do papel, dá até pra fazer uns médios aí, mas esse papel é interessante porque ele veio aí de um fundo duplo. Ativou aí um fundo duplo, rompendo essa máxima aqui, ó. Rompei um fundo duplo com bastante força, bastante volume e tá dando uma descansada aí no semanal, tá? Pode ser um bom ponto de compra aí, olhando pelo gráfico semanal aí, Cogna aí tem tem um potencial bom porque se passar dessa 21 aqui, vai embora, hein? Vai embora. Vai embora, tem um vazião aqui no gráfico, ó. Tem nada pra segurar esse papel a não ser isso aqui, ó. Ó o potencial. 30%. Então, porra, baita oportunidade aí. Vou dar uma olhada com calma aí, quem sabe vai entrar na minha listinha pra amanhã. É isso que a gente tem que ver, ó. Porra, batei aqui nos 8,80, cara. 30%, maravilhoso, hein? Maravilhoso. Vou até já marcar aqui como meu alarmezinho. Esse papel aqui tá interessante. Azul, azul. A gente entrou vendido hoje no dia. Chegou a dar, acho que 4% esse papel hoje, se não me engano. E aí voltou, falei pra galera colocar o top no 0x0. e a gente acabou saindo no 0. Entramos aqui, ó, nos 19,98. Vamos ver. Chegou a dar quase 5%. O alvo tava em 19,06. Onde foi a mínima desse? Bateu 19,22 esse papel. Chegou a beliscar o nosso alvo aí. A gente não pegou. Até falei pra uma galera se quisesse fazer parcial, valia. A parcial. Acho que a galera colocou uma parte no bolso aí e depois o resto no 0x0. E aí, esse é o tipo de movimento que a gente tem que olhar durante o mercado, Tim. O mercado virando, o índice começou a subir. A gente em posição de venda em alguns papéis a gente tem que já meter o stop no 0x0. Se cair, caiu. Vamos deixar rolar. Se quiser fazer parcial, faz. Porque devolver gain é complicado, cara. Devolver lucro é muito ruim, né? Então, pô, acho que a gente tem que prevenir nesses aspectos. Tem que ser rápido e ágil o suficiente pra entender que tá voltando e, porra, colocar uma parte no bolso e sair fora. E aí, ó, o que tá marcando nos 15 minutos? Um possível pivô de alta, né? Então, já entrou uma força compradora hoje no papel. Tá vendo? Talvez sendo um falso rompimento desse pivô aqui de baixo. Imbicando pra um pivô de alta aqui nos 15 minutos no intraday e talvez amanhã a gente possa fazer uma comprinha intraday nesse papel aí, ó. Pegar mais 4% e colocar no bolso. Tentar pegar o que a gente não pegou hoje. Tá? Talvez possa dar aí uma boa entrada pra nós aí amanhã nesse papel. Ó, pra ficar de olho. Vou colocar meu alarmezinho aqui, ó. Esse daqui é fibo. Cara, é tanto papel que eu coloco alarme porque senão eu não consigo pegar. Aliás, a maioria eu não consigo pegar, né? Porque é muita coisa, cara. Vamos ver o JBS. O papelzinho tava fraco o JBS. Mas nada pra fazer, ó. Muito bagunçado. Eu não gosto de operar assim. Tá? Muito bagunçado. Nada pra fazer. Se perder esse fundo aqui, talvez tenha uma vendinha bacana aí, mas cara, muito, muito bagunçado, né? Quando você bate o olho no gráfico assim, ele tá feio de ver, galera. Não tá bonito assim. Eu já... Talvez já confunde a vista aí. Eu já não procuro. Mas, ó. 15 minutos tá bonitinho, ó. 15 minutos tá bonitinho pra operar, ó. Bastante venda no papel. Venda, ó. 2%. 15 minutos é um tempo gráfico ótimo pra operar. Olha que consolidação bonita rompida pra operar papel. Olha que bacana isso aqui, ó. Olha que trade bacana que deu. Então, eu particularmente gosto muito de olhar 15 minutos, né? Mas agora no diário nada pra fazer, tá? Esperar um pouquinho o JBS aí. BRF2 também tá bem fraco esse papel. Bem fraco. Papelzinho. Tentei pegar uns trades nele. Aí até falei pra galera numa live que eu que eu fiz aí, ó. Acho que umas duas, três semanas atrás. Falei, nossa, amanhã é o dia de pegar a BRF e comprar. A gente vai estourar. Papel não andou. Papel não andou e... E continuou. Continuou de lado. É impressionante. Pô, a Renata fez um... A Rê foi... Pô, a Rê é uma participante super ativa aí dos nossos grupos. Coitada. Ela manda mensagem pra mim. Às vezes eu vou responder duas, três horas depois, mas... E ela faz umas colocações muito boas. Ela me passou um miquinho bom pra dar uma olhada lá que eu tava olhando. E ela falou aí uma informação que é bem relevante. Realmente, muito papel apontando pra compra, mas tem que ficar atento aos balanços aí do segundo trimestre que vão ser bem fracos. Faz super sentido, Rê. Bem interessante a sua colocação. Esse é um ponto pra gente ficar de olho, sim. Tem que olhar. É, agora... Gente... Interessante que ela falou porque, pô, a gente vai sentir agora os reflexos, né, cara? Da recessão e... E tanto, né... Nesse segundo trimestre... Enfim... Sei lá, até quando vai durar. na verdade, né, cara? Por quantos balanços irão... Irão refletir esses resultados... Possíveis resultados ruins, né, Mazela? Então... A parada pode ser um pouco mais embaixo. A gente espera que não, né, cara? Que o poder de retomada seja alto, mas a gente sabe que se tratando de Brasil, de empresas com... Com dívidas altas, né? Já rodam... Já... Algumas empresas já rodam quase... Já rodam no vermelho, né, cara? Já rodam ali apertadas. Agora, sem poder... Sem receita, fica mais difícil ainda, né? Mazeli, vamos... Vamos dar uma... Umas análises finais aí, porque senão a gente não... Vamos embora. É, cara, o meu dever de casa... Aí eu falo pra galera... Galera, acho que é fácil, cara. Pô, pá, amanhã eu faço a listinha. A listinha, às vezes, tem três ativos, cara. Quatro ativos, mas eu tenho que rodar papel para um cacete para achar os três ativos. É foda. Vamos passar pro... Pro setor aqui... De elétricas, que é bem rapidinho. Dá um overview bem rápido aqui pra galera, ó. Transpaulista, nada pra fazer. E aí é bom que o setor tenha uma correlação interessante. Então, geralmente, um não tem o que fazer. Os outros também não tem. Então, Transpaulista, ó. Light também não. Tava apontando uma comprinha aí, mas já desisti, tá muito fraca. Elete também não. Tá vendo? Tudo segurado pela 200. Semig. Semig a gente tá comprado. O nosso top tá aqui em 10,42, tá? Tava dando uma boa compra no semanal. Então, a gente tava me perguntando ah, por que você entrou em Semig? Pelo semanal, tá? Pelo semanal, ele deu a nossa entrada, tava super bonito aqui. Calçado pela 9, calçado pela 21, e aí recuou. Vamos ver como vai ser essa semana aí. Talvez a gente fique pra trás nesse papel, mas ainda acredito muito na alta desse papel. Pode tá fazendo uma correção aqui pra fazer um pivô de alta. Então, ó. Nosso stop tá bem calçado no primeiro nível de Fibonacci. tá tudo bem ainda. Se ele der uma explosão na semana, vai ser ótimo. Cara, eu tô bem otimista com esse papel ainda. Bem otimista. Tem um alvo aí bem bom pra gente trabalhar. Bem bom. Mas, por enquanto, estamos passando um calor aí. Eu sei, time. Faz parte do game, né? Césped nada a fazer. Papel muito travado. Deixa eu falar uma coisa só o Haroldo aí. Haroldo, você me acompanha faz tempo, porque ele lembrou da Renata Davalpires. Perguntou se a Renata ganhou outra da Renata Davalpires. A Renata Davalpires faz tempo, que era minha parceira lá na sala de análise e tal. Pô, Renatinha. A Gaiota é outra. A Renata, mas também muito competente aí. E o Tim Buberto, cheio de gente competente. Pode continuar, Marcelo. Eu vou falar muito pouco, eu já tô cansadinho. É, falou o dia inteiro, né, mano? Pô, desde as nove, velho. Tá sem saliva já, velho. Vai ter que fabricar essa noite aí, senão amanhã não tem voz. E hoje foi um dia legal, teve bastante oportunidade, o mercado subindo, a economizinha, a gente entrava, uma não pegava, entrava depois. Esses dias mais agitados, são embaçados. Pois é. Vamos, João. Se a espinha não dá pra fazer, ó, super lateral, papelzinho travado, não deixa o papel subir, nem a pau. O motor elétrico não dá pra fazer, vamos ver o imobiliário. O imobiliário, ó, tende a gente a dar dentro desse papel, bem dentro, inclusive, posicionado desde o começo do mês. O papel tá dando pra gente aí, já, 18%. Então, porra, baita trade que a gente fez aí, estamos segurando. Enquanto eu chegar na sobra, a gente não vai sair, já vou começar a pensar em ajustar esse topzinho desse papel aqui, vou passar pra galera, que a gente já fez aí um fundinho aí, bom aí, uma zona boa pra segurar. Esse papel aí tem tudo pra subir também, mas setor imobiliário, né? Graficamente falando, ele tá lindo. Setorialmente falando, ele tá uma merda, então, vamos proteger o ganho, né? Olha lá, e olha a divergência, né? Multi, pivô de baixa. Pivô de baixa armou hoje, chegou a romper, voltou, na verdade, já confirmou o rompimento fazendo um pullback. Ainda acho que esse papel vai cair. Tá? Até com o Fibonacci já traçado aqui, porque tem um alvozinho bom pra trabalhar, ó. Tá? BR Moss, também, nada pra fazer, ó, pivôzinho de baixo, até deixei os alvos traçados aqui, já rompeu, fazendo pullback na cabeça do pivô, ó. Tá vendo? Pullback na cabeça do pivô, se furar primeiro alvo, segundo alvo de fio, por enquanto, não quero vender ainda. Eu tomei muito fumo nesse papel, aí não gosto muito de operar ele, então eu fico meio recirroso. Siri, ó, Siri tá interessante, segurando na 200, aí, ó, volume baixo, vai estourar. Graficamente falando, tá legal esse papel, tá? Não quis passar compra hoje, mas tá ficando interessante, tá? A 21 tá colando, tô começando a ficar legal, tá começando a ficar legal esse papel pra gente comprar, tá? Mas, por enquanto, também vou esperar um pouquinho. MRV nada, né, acima da 200 aí, então, nada pra fazer por enquanto. Ezetec também, ó, segurando na 200, também nada pra fazer, prefiro esperar romper, tá? um ralizão hoje, ó, bem bacana, mas, por enquanto, nada no intraday, no diário. Dira, papelzinho que eu gosto muito, comprinha bem boa que deu aqui, é, não sei se a galera pegou, acho que pegou, não sei se tá no trade aí, 30% já, é, agora ela vai fazer esticou, deixa corrigir pra gente pegar, tá? Vamos esperar mais um pouquinho, o Gafisa, Gafisa tava legal também, ó, pivôzinho de alta, hein, querendo confirmar um pivôzinho de alta. Vamos ficar de olho aí, ó, se passar esse topo aí, ó, pivôzinho de alta, hein, superando a 200, com bastante volume, hum, acho que amanhã esse papelzinho a gente vai pegar, hein, time? Olha, gostei, hein, gostei. se confirmar esse pivôzinho de alta aí, papelzinho barato, bom pra gente deixar na carteira, ó, 7,70 aí, potencial, pô, tá bom, hein, 20%, gostei desse papel, hein, pra amanhã, hein, time? Vamos ver. Gafiseira? Ô, Tristu tá bacana também, bacana, pivôzinho é um ponto bom de compra, acho que amanhã eu vou querer pegar esse papel também, topzinho aqui, tá legal, tá legal mesmo, tá legal, né, por traumas do passado, mas é, tá bonito aí, graficamente, tá bonito. A gente tem uns traumas engraçados, né, cara? Tem. Eu tenho também. Esse eu não compro, pode estar fazendo o movimento que for que eu nunca mais compro essa ação. Comprei duas vezes, foi o maior chumbo da vida, não compro mais. É, foda, né? É igual. Ah, eu achei engraçado. Mas tá bonito, velho, tá bonito. Tá bonito, tá bonito. Vamos terminando aqui, os últimos quatro, tá, time, pra gente descansar. O Egezinha nada, esticou pra caramba na quinta-feira. Uma baita de um rali aí, 7% de alta, deixa o papel corrigir pra gente pegar. Ó, os 15 minutos lateralizando aqui. Sub, tava bem feio. Nada pra fazer também, ó. Queria pegar um rompimento, esse papel pra baixo, aí se o dólar caísse, esse papel caindo junto, ia ser interessante. Mas nada, muito embolado. Clabin, mesma coisa. Clabin tá um pouquinho mais direcional, até marquei o canal aqui, mas também nada pra fazer. Tá sem força, sem volume. E Embry, Braero, hoje eu queria vender em Braero, não ativou minha venda. Tava aqui marcado, queria vender, pivô zaço de baixo aqui, fazendo pullback, na cabeça do pivô também, ó. Tô com os alvos de fibo já marcado aqui, por coincidência ao fundo. Achei bem bacana, esse fibonacci aqui. Vou mostrar pra vocês, ó. Tá fazendo um pullback, cabeça do pivô. Não tá com muito volume. Tá? Esse pivô zaço de baixo aqui, ó. Tá vendo, ó. Rompendo, fazendo pullback. Primeiro alvo, aqui no 6,70. Segundo alvo, no 5,80. Bem aqui no fundo, bem interessante esse fibo, tá? Mas, vamos esperar confirmar. Time, é isso. Amanhã eu passo pra vocês a listinha, ainda vou fazer meu dever de casa aqui, procurar mais alguma coisinha pra nós. no mais, queria agradecer, Fabrício, pelo convite. Acho que é muito bacana aí, esse bate-papo que a gente fez. Acho que a galera deu pra, deu pra puxar aí, um pouco de, de conhecimento. Deixa eu passar por uma última só, que a galera tá aprendendo, que eu esqueci, que é domo. Rapidinho, a última. Dom... A gente tá, a gente tá nesse papel aí, ó, não estopou, tá? Tamo no papel, eu falei pra galera que é altíssimo risco, altíssimo risco. Eu, inclusive, acho que eu vou descer esse top desse papel um pouquinho aqui, pros 1,40, tá? Vou ser um pouquinho mais ousado, por quê? Porque a média de 20 tá vindo aqui com força, tá? Esse papel, quando tem umas agulhadas aí, ó, hoje, já foi 5%, tá? De volta. Quando tem umas agulhadas, ele vem bem, tá? Vem bem. Então, eu acho que às vezes vale a pena descer um pouco o stop. Eu falei pra galera que é muito risco, mão bem leve, porque perder perto de pouquinho tá tudo bem. E, cara, se pegar, a gente ganha um pouquinho, mas, porra, se a gente pegar aí 50%, é bacana pra galera ter essa experiência. Mesmo que ganhe pouco, é bacana ter essa experiência, tá? De trabalhar um miquinho aí, dando 30, 40% no papel. E aí, pegar uma agulhada dessa em dois dias, é bem bacana, tá? Mas, por enquanto, nada pra fazer, não estopou. Tá bonitinho o papel aí agora, graficamente, né? Um oco bem feio, invertido, mas... Exatamente. Exatamente. Exatamente isso que eu tô de olho. Mediona de 200 lá, lá em cima, né, velho? Exatamente. Dois, três. Show, Mazelli, cara, é um prazer imenso, meu velho, estar aqui com você. Obrigado, hein? Obrigado, o convite foi maravilhoso. Mas a gente deixou o link aí, deixou de mandar de novo, do grupo de ações, quem não entrou, entra aí, turma. Enfim, contem com a gente aí, perguntaram sobre o Tim Buber, sobre o Buber Premium também, pode chamar no contato que eu mandei aí, né? E o grupo de ações aí disponível também, e vamos com tudo, né? Vamos crescendo com esse cara que é, não sou aluno, amigo, e também aprendo muito com ele. Então é... São dois, né? E aí pra galera que não conhece o Tim Buber, ainda não conhece os treinamentos do Fabrício, cara, posso dizer, e aí é toda vez que eu falo com o Fabrício, faço um call com ele, a gente fala pro vídeo, eu falo, cara, porra, sou muito grato a você, você mudou a minha vida, né? E, pô, tem aí 170 nego ouvindo nós aí, cara, se eu conseguir ter o desenvolvimento que eu tive aí, com o Fibonacci, com o cara média, com tudo, leitura de player, foi por causa desse cara aí, por causa do curso desse cara aí, que, porra, abriu meus olhos, obviamente que teve muito mérito da minha parte de estudar muito também, mas, porra, sem palavras, cara, vale muito a pena, quem tá em dúvida aí, vale a pena conhecer. tamo junto? tamo junto, certo, pessoal, obrigado, amanhã às nove tô online, hein? né, vamos ganhar, estamos numa maré boa aí, cara, acertando pra caramba, tá legal pra caramba, amanhã vamos ganhar mais, Maselito. Maselito, amanhã entra pra pegar umas operações minhas, viu? tamo junto, amanhã eu entro lá. Não some não. Fechou, gente? Amanhã é varejo de um lado e a gente do outro. Exatamente. Cara, é só deixar um recado aí pra quem não me segue no Instagram, ainda conhecer um pouco do meu trabalho também, tô lá no Instagram, Rafa Mazelli, tem uns videozinhos no YouTube aí também, de Fibonacci, muito que eu aprendi com o Fabrício aí, leitura e tal, então quem quiser também dar uma checada aí, obrigado, viu time, tamo junto, até amanhã, com foco total. Bora pro quebra, fogo no parque do índio, é nóis. Chapa na bobina. Boa noite, time. Fui. 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 Obrigado.